Uma parte de uma capa de um livro, de um dos seminários de Lacan, que é o Desejo e a Sua Interpretação, que andei a estudar com umas pessoas, e depois achei muito giro o quadro, que é muito bonito, que está na capa do livro, e só o coloquei, eventualmente, numa parte pequena da imagem, ou pelo menos só fica aí, uma parte pequena da imagem. É bonito. É muito bonito, é uma obra clássica qualquer, em que o Cupido está aqui a encantar uma senhora qualquer, não me lembro bem. Sim, senhor, estou à espera, está aqui o Álvaro, então não apareces com a tua figura? Ele é o anfitrião. Álvaro, estás aí? Não sei se estão a ouvir. Olá, boa noite. Logo em cima, aqui no meu ecrã, não sei se cada um vê a sua maneira, eu vejo a doutora Adila Alarcão ali, não é? Quer dizer, muito, muito bem. Fico honradíssimo. Ah, está aqui, sim, senhor. Boa noite. Mas que grande responsabilidade. Olá. Boa noite. Então, isto aqui é hoje, junta-se toda a gente que gosta de museus, de uma maneira ou de outra, não é? Eu sou um visitante, desde miúdo. Ora bem, então o nosso amigo Álvaro. Olá, boa noite. Não sei se conseguem-me ouvir. Ouvimos, mas não podemos. Pois, o doutor, eu sou o Tiago, filho do doutor Álvaro, e ele teve uma pequena indisposição e foi às urgências e eu fiquei doido. Às urgências? Acontecem-lhe sempre coisas tremendas. Acho que é uma gasta um entrito ou assim, está a vomitar e com... Oh, coitado. Uma virose. Mas pronto, eu fiquei de iniciar a coisa e fechar no fim. Ah, mas pronto, já pôs a gravar. Olha, fica aqui uma gravação, assim, de uns preliminares esquisitos. Bem, então nesse caso eu apresento o nosso conferencista. Eu não vou... Eu não sei, alguma coisa que eu gostaria de saber é se posso partilhar a ecrã, que é para mim. Claro que sim. Ok. Claro que sim. Oh, Luís, eu não vou aqui ler tudo aquilo que tu mandaste, porque depois fica agregado ao vídeo final e tinha que estar aqui a ler durante alguma meia hora, um quarto de hora. De maneira que toda a gente te conhece, não é? És uma pessoa muito conhecida neste campo. É só dizer que o título também é um pouco longo. Chama-se O Pouco, o Tudo e o Nada, quando se fala de património cultural, seguido de reflexão sobre as crises dos museus. Portanto, basta-me, ou resta-me apenas dizer que temos o maior prazer na tua colaboração, não é, velho amigo? É que quando a Flor, a minha mulher, também liga o computador dela ali e o microfone, sinto aqui um eco estranho. Portanto, era só para te agradecer e dizer-te que para nós é um grande prazer a tua colaboração. E agora, vou fechar o meu ecrã. Bom, pedi-lhe o favor. Sendo assim, as pessoas... É que estou a ouvir aqui uma voz um pouco estranha. Talvez, eu vejo que provavelmente têm que fechar os microfones todos, não sei, digo eu. Parece-me, agora já não há ruim de fundo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que me fizeste. É um grande prazer. Hoje é um dia particularmente confuso para mim, agitado, porque todo dia foram coisas do ICOM e depois há uma questão também de, pronto, infeliz familiar, de minha mãe internada num hospital que eu tive que ir várias vezes durante o dia a ver. Aquelas coisas que quando chegamos a uma zero de idade, na vida e na face, nos acontece e temos que atender. Seja como for, digo isto só apenas para justificar se houver alguma incongruência ou falta de sentido racional naquilo que eu possa dizer num ou noutro ponto para me desculpar. Em todo caso, o contradizer, se o pudesse contradizer ao longo de um discurso, eu não acho mal. Porque significa que temos, nós próprios ainda estamos assim, coisas mal arrumadas. O que é antecâmara da criatividade. Bom, portanto, muito obrigado pelo convite. Já vejo que estão aqui olhando para o ecrã vários amigos, colegas, mesmo mestres, ou mestre no caso da Adília, Alarcão, e daquele tipo de mestre que o foi sem eu próprio perceber que estava a ser, não é? Durante muito tempo. E, portanto, fico muito, muito honrado por vos ver aqui, muitos dos que eu conheço, e certamente todos os mesmos dos que eu não conheço. Muito obrigado pela vossa paciência de estarem aqui. Eu tenho uma apresentação preparada, espero não seja demasiado maçuda ou longa, enfim, ela terminará quando todos entendermos que está assim já a ficar um bocado pesado, e por isso eu, sem mais de longas, passaria para a apresentação dos meus slides, que eu não sei. Agora vamos lá ver aqui, partilha da ecrã, e depois é isto. Agora vou-vos perguntar se já estão a ver o meu ecrã. Então, se devem estar. Suponho que estão a ver o meu ecrã, não é verdade? Já estamos bem. Ok. Então pronto, vou pôr em ecrã total, agora creio que já está tudo. Bom, está aqui o título que tu referiste, o título era para ser só o primeiro, mas depois, como na conversa que tivemos, tu referiste o interesse, a ver um foco nos museus mais particular. Eu acrescentei aquele subtítulo seguido de reflexão sobre as crises nos museus. E o tudo, o pouco e o nada é uma brincadeira, digamos assim, mas uma brincadeira séria, porque eu começaria por este tipo de apresentação. Eu vou tentar passar os slides com alguma rapidez, até porque está a ser gravado, qualquer pessoa depois pode voltar atrás e parar, fazer fixação de imagem e, portanto, ver. Porque quando nós pensamos em património, é evidente que isto é apenas de estar longe de cobrir a totalidade da diversidade do património, mas são algumas possíveis categorias tipológicas de classificação do património, compondo o conceito cultural, natural, material, imaterial, móvel, imóvel, monumental, não monumental, pequeno, grande, reinventado. Eu vou referir isto um pouco mais. Depois as tipologias tradicionais, de acordo com os domínios disciplinares, tudo lá protegido legalmente, público, privado e etc, etc, etc. Portanto, digamos que estamos a falar de um campo vastíssimo, vastíssimo. Além de vastíssimo do ponto de vista do conteúdo, com um grande significado social, crescente, provavelmente sempre em crescendo. Estes são os números que foram apresentados já há uns anos atrás, quando foi o ano europeu do património cultural, em que se fez um primeiro levantamento a nível da Europa, sobre o património cultural como, não direi como indústria, que não tenho medo de dizer como indústria, como atividade económica, não é? E isso é esmagador. O património cultural, por exemplo, gera muito mais emprego que o automóvel, não é? Que a indústria automóvel. Isto em termos de emprego indireto, não é? O emprego direto, mas indireto. Toda a fileira que trabalha com ou para o património, não é? Depois, os postos de trabalho que gera, como já disse, o cash flow, portanto, digamos, o valor económico, no sentido estrito do termo, financeiro, que é gerado pela atividade. E, portanto, reparem aquilo que eu dizia, o património, por cada posto de trabalho no património cultural, gera até 26 postos de 2,7 trabalhos indiretos, enquanto que o setor automóvel é 6,3 postos indiretos de trabalho, por cada posto de trabalho criado. Ou seja, e depois, evidentemente, isso daria pano para mangas, se eu para cada slide vou fazer comentário, nunca mais avanço muito, mas seja como for, é uma criação de postos de trabalho muito mais sã do que outras, porque tem muito a ver com o artesanato local, com as indústrias locais, com os saberes fazeres de cada terra, de cada aldeia, o padreiro, isto e aquilo e aquilo. Portanto, tem muito, 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 muito de sã, não é? Como postos de trabalho que cria. Agora, um pouco tudo ou nada. Começo por uma, digamos, uma observação, que depois vai ser retomada noutros slides, mas que com vários, de vários contextos históricos e motivações sociais e tudo isso, introduzem-nos a esta ideia do património como um território de reinvenção. contrariamente, digamos, a uma visão assim mais elementar que possamos ter, ou não sei se elementar, mas mais imediata. Isto é uma fluidez da Ucrânia? Não, não é, já parece porque estamos agora na guerra da Ucrânia, mas está longe de ser. Mas, contrariamente à ideia que temos de que o património é, digamos, é a verdade do passado, fixada na pedra e, portanto, não há que tugir nem mugir, não, o território é o território da reinvenção. Reparem, isto é a fotografia, apesar de estar no fundo azul, a fotografia de, aqui sem o fundo azul, de como estava Varsovia depois da guerra, a parte central de Varsovia. Isto é o visto lá que tinha o Rio. E isto é como está hoje. Foi todo reinventado. E é património mundial da humanidade, reinventado. Mesmo aquele... É muito bonito, a pessoa Varsovia gosta, é confortável para nós, para pessoas com alguma, digamos, erudição histórica, andar naquele quarteirão todo, tipo gótico, antigo, mas é todo em um antigo moderno, atual. Claro que dizem que com bases históricas de gravuras que havia, fotografias, antes da guerra, etc, 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 mas eu andei lá com colegas meus que me estavam sempre a chamar a atenção de coisas que foram opções muito discutíveis, podia ser aquilo ou podia ser outra coisa. Portanto, há uma reinvenção do património permanente. Por boas razões, eu aqui não estou a qualificar se isto foi bem feito ou foi mal feito. É património mundial da humanidade, portanto, admitamos que foi bem feito, não é? Mas é uma reinvenção. Depois há outros casos. Nós arqueólogos conhecemos de Gingeira, conhecemos melhor que ninguém, porque nós trabalhamos com o mais radical dos patrimónios, que é a ruína, a quais é na existência. E reparem isto aqui, que parece um campo mediterrâneo, que, diria assim, tem aqui uns potes de Alibaba em primeiro plano, já restaurados. Poderia ser um sítio arqueológico qualquer, que nós conhecemos, e que fazemos o restaurante que nos é possível fazer, não é? E aqui já é um restaurante pesado, porque os potes estão ali todos direitinhos, como se fossem os do Alibaba. Ora, que sítio arqueológico é este? É nada mais do que nossos, sobre o qual se construiu tudo o que se quis depois, e em cimento armado. E fingindo ruína, porque reparem estas cunas, que aqui estão em primeiro plano, arruinadas, foram feitas arruinadas de propósito para fingir que era ruína. E as paredes, etc. É de tal modo que esta que é chamada o trono, a sala do trono do rei Minos, bom, se era do Minos ou não, seja como for, era uma residência áulica, com um espaldar, com uma cadeira grande de espaldar no centro, e portanto podia ser um trono, sim, era assim que estava. Ao fundo vê-se um buraco nas paredes arruinadas, que era certamente uma porta, mas era assim que estava, e é assim que está. com uma porta moderna, mas não nasce tudo. E é de tal modo que até se construiu por cima, toda uma mesa à noite para se olhar por cima. Isso também. E também vive. Portanto, tudo isto foi inventado, foi reinventado. Dir-se-á, anos 30, isto é, anos 30 do século XX, já é tardio, portanto. Claro que no século XIX, final do século XIX, e no século XX, mais ainda se fazia isto, mas continuou-se a fazer depois. Esta é a Éfeso, é a chamada Biblioteca de Célcius, em Éfeso. Era assim, e está assim. O tracejado mostra mais para onde estaria a ir, mais ou menos. Exato. Mas isto que é feito em nome da ciência, entre aspas, ou da ciência, podemos, eu não posso retirar as aspas, da arqueologia, segundo as suas metodologias de cada época, aquilo que é considerado correto em cada época, e que eu sou muito humilde relativamente ao passado, vai de mim estar agora a julgar os meus antecessores, fizeram o melhor que puderam em cada época, e de acordo com os contextos de cada época, isso que é feito, portanto, por isso, como vimos em Varsóvia, ou como vimos nestes sítios que eu acabei de mostrar arqueológicos, em nome, digamos, de património, da ciência do património, da ciência da arqueologia, portanto, de intenções científicas, que é o que quer que isso quer dizer, eu há aqui um, se alguém pudesse, que está com o microfone ligado, desligá-lo, eu agradecia, porque há realmente um barulho de fundo que se mantém, de vez em quando, que aparece, mas aqui, por exemplo, uma Cristina Gander com o microfone ligado. Eu ia pedir o mesmo, precisamente, por amor de Deus, desliga os microfones, não estraga-nos totalmente o vídeo. Bom, mas, e, portanto, isso que é feito, digamos, em nome da ciência, admitamos o termo por agora, também é feito politicamente, com intenções políticas, aliás, a ciência também, eu não quero entrar agora muito por aí, mas esta é claríssima. O que é que temos aqui? Como diz a legenda, em baixo, as ruínas da Babilónia. Mas a Babilónia, que vimos hoje, é isto. Foi o Saddam Hussein, que reconstruiu completamente a Babilónia, em nome de uma afirmação política, contemporânea, de uma ditadura. Portanto, o património serve muitas ditaduras, que aliás vimos também no nazifascismo, portanto, o património é um mar imenso, de uma piscina enorme onde as ditaduras vão buscar elementos para se afirmarem melhor no presente, não é? E, portanto, ciência e ditadura. Mas não é só. Já irei a outras dimensões, mas esta, por exemplo, foi feita em tempos de ditadura, mas não certamente por política de espírito do Estado Novo. Pelo contrário, o Vítor conheceu até melhor que eu, também conhecia o Dom Flávio, e, portanto, sabemos que não era propriamente por questões da obediência política, um regime que ele fazia o que fazia. Claro que ele estava emprenhado no tempo, não é? Embebido no tempo, e, portanto, obviamente que essas coisas contavam, mas eram, digamos, em português, o que ele quis fazer foi realmente obra arqueológica como faziam os seus colegas e fizeram os nossos colegas no Próximo Oriente. E a Miróbriga foi reconstruir este templo no alto da Acrópole, não existia nada disto. As paredes foram reconstruídas como ruínas como em em que nossos. E mais grave ainda, diria eu hoje, embora ele é muito elegante na maneira como justifica isto, aquelas colunas estavam nas termas. Quem conhece Miróbriga sabe muito bem que estavam num outro lado completamente diferente. A Acrópole era no sítio alto e as termas eram no sítio baixo com toda uma rua, com taberna e com comércios pelo meio, etc, etc. E ele foi buscá-las lá abaixo para pô-las aqui, dizendo que faziam sentido em termos de dimensão e que eram boas mais para estarem nas termas. Se calhar, dizia-lhe brincando, brincando ou a sério, não sei, acho que até que era a sério, regularam pela vertente de baixo e foram parar a dar termos. Ô Luís, desculpa interromper. Está aqui a vermelha. Temos que pedir o favor a todas as pessoas de desligarem os seus microfones porque estão a prejudicar muito a sessão. Está aqui a vermelha as termas e a azul a Acrópole onde está o tempo e portanto fez uma distância imensa, está ali aquela rua toda a Romana pelo meio, etc. Portanto, é evidente, ele falava nisto como anastilose, também é um dos princípios que até é acolhido nas cartas do património da altura, mundiais, e portanto ele foi muito elegante na maneira como o justificou. Mas estou certo que hoje não faríamos isso. E o mais grave é que não só não faríamos hoje isto, como costuma-se também costuma-se dizer muito isto, há aqui a doutora Adília que depois pode elaborar sobre isso muito melhor que eu, bom, mas tudo o que seja reversível nós podemos admitir fazê-lo, porque mais tarde outros dispararão, retirarão. Ora, isso do reversível tem muito que se lhe diga, porque aquilo que é, aquilo que nos parece do ponto de vista do físico, do objeto físico que fizemos irreversível pode ou não ser do ponto de vista do mental, do adquirido mental e de toda a construção social realizada. A Filomena, quando esteve em Miróbriga, disse-me que tentaram de retirar as colunas de lá, porque concluíram que de facto eram falsíssimo. Não nos deixaram, evidentemente que as forças vivas de Santiago, desde as funerárias às indústrias de pastelarias, etc, tem aquilo como um ícone. Não se pode retirar agora, deixou de ser dos arqueólogos. Bom, e portanto, isto introduz-nos a uma ideia em que há realmente um pensador, que costuma ser apresentado, que é o John Ruskin, que nos apresenta como a ideia de que o restauro é sempre traição. É uma ideia extrema. E apresenta este princípio que em todo o caso eu acho que continua a ser válido no nosso tempo e no tempo dele. O princípio dos tempos modernos é negligenciar primeiro os edifícios e retar-los depois. isso até dá emprego em tudo. Ele existe com uma certa pronto, com um espírito muito cáustico quase, mas eu acho que tem alguma razão nisso que ele dizia. Eu não vou ler os textos do Ruskin ou dos outros que eu possa aqui ter. Deixo-vos durante um bocadinho no ecrã para quem quiser regressar a este vídeo e depois ler com atenção a ler. Mas ele diz que é mentira. O restauro é sempre mentira, é sempre uma traição. E é muito curioso que o John Huskin diz que se uma ruína, se um edifício entra em ruína, é mais honesto deixar-lo estar em ruína. Se ele já não tem função social. Se a função social inicial, original, é melhor. E realmente nós conhecemos em Inglaterra e até na Escócia muito essas ruínas belas, belíssimas, não é? A ideia de que a ruína é sempre má é um erro completo e de que temos que restaurar tudo. Para já não o fazemos, não é? E em segundo lugar é um erro. A apropriação do passado até do ponto de vista educativo pode ser mais interessante sobre a forma de ruína do que sobre a forma de restauro pesado. Isto era o princípio do... É claro que muita gente diz. Eu gosto sempre quando falo em ciência e que seja qual for a ciência, que é sempre um produto social e político. Seja, especialmente quando falo em património, gosto muito sempre de, digamos, procurar bem ou mal à minha maneira aquilo que está por trás das coisas de cada época que ninguém diz. Primeiro no Museu Nacional de Arqueologia, modéstia à parte, foi o primeiro que chamou a atenção para a relação entre a criação do museu em 1893 e o rescaldo do ultimato inglês da Revolta Republicana do Porto do 31 de Janeiro e todo esse ambiente do governo dos malandros, do governo dos bandidos, como diziam os monárquicos conservadores da altura, em que teve o Bernardino Machado pela primeira vez como ministro das Obras Públicas, porque era um monárquico, mas um monárquico de bandido. Aliás, mais tarde veio ser presidente da República, convoteu-se antes da República à República do Mecanismo e veio ser presidente da República duas vezes. E foi essa janela de oportunidade de seis meses onde a nação estava completamente em polvorosa por causa do ultimato inglês. Aliás, o próprio Bernardino Machado escreve um minutinho ao eleito de vários conselhos a dizer venha passo por cá porque agora é a oportunidade de fazermos um museu. Porque parecia como um museu do homem português, um museu, digamos, com essa dimensão política. Bom, ora, isto que se passa ao nível de monumentos, também se passa bastante nos museus e nas coleções dos museus em termos da reinvenção. O museu é um local de reinvenção permanente, não é? Tudo que está nos museus, num museu ideal, tudo, quer dizer, 99,9, não estava lá, veio de algum outro lado. E portanto, estamos a reinventar a leitura desse objeto. Seja nestes jardins dos cardeais e dos grandes, digamos, da realeza ou da alta clero, como aqui em Roma, no século XVI, em que as estátuas, seja nos gabinetes de curiosidades, que são passados dos museus, seja nos primeiros grandes museus das galerias ou dos jesuítas ou de outros, ou reais, não é? Antes ainda dos museus modernos, seja depois nos museus depois da Revolução Francesa, quando eles se tornam verdadeiramente museus, no sentido cidadão que a Revolução Francesa procurou introduzir. Agora, não deixa de ser verdade que, por exemplo, nós dois diríamos os reacionários, os realistas da época da Revolução Francesa, os que defendiam o antigo regime, diziam que os museus eram locais a abater, como todos os, muitos movimentos, ainda hoje, de manhã, nas conferências do ICOM, o doutor Sequeira, da Hava Sequeira Pinto, se não estou a ver, da Sociedade dos Amigos do Museu Soares dos Reis, do Círculo José de Figueiredo, falava em que a seguir ao 25 de Abril houve um movimento lá para encerrarem o museu, como local onde os artistas vivos não entravam e não sei o quê, o museu como local de fossilização e nesse sentido morto, estava morto, não vivia. Ora, esta ideia do museu morto, do museu fóssil, é apresentada pelos mais reacionários da Revolução Francesa, mas com a sua razão, só com a sua razão, este Antoine Quatre-Mères de Figueiredo é extremamente despicaz quando diz não nos digam mais que as obras de arte se conservam nesses depósitos que são os museus da Revolução Francesa. Sim, vocês transportaram para lá a matéria, mas puderam transportar com ela o coteio de sensações delicadas, profundas, melacólicas, sublimes ou tocantes que as envolviam, puderam transferir para os vossos armazéns esse conjunto de ideias e de relações que originavam um interesse tão vivo sobre as obras do Cizel e do Pincel, todos esses objetos perderam o seu efeito perdendo o seu motivo. Ou seja, as tertúlias do Antigo Regime em que estes objetos viviam perderam-se. Eles passaram a ser objetos de museu. E é evidente que há aqui uma reinvenção do objeto. Digamos que em nome da cidadania, mas é uma reinvenção do objeto. Depois temos os casos mais chocantes, mas tudo isso são diferentes domínios e mais que podem acrescentar de reinvenção do património. e depois há aqueles que nos chocam mais, digamos, porque são mais buçais, mas o facto de serem mais buçais não quer dizer que sejam menos profundos ou mais profundos, não sejam mais graves do que tudo o que eu falei até aqui. É o caso do fachadismo. Este é o céu de projetos das Cardosas no Porto, onde há todo um esvaziar do património, demolir o interior do edifício para conservar a fachada. Foi qualquer coisa muitíssimo atacada pelo Icomos, nossos colegas do Icomos, que aliás têm produzido cartas contra o fachadismo, esta ideia das fachadas, manter-se as fachadas tipo como se fossem filmes de co-boys, onde só há a fachada e depois por trás aquilo é tudo tabiques a aguentar a fachada. Que é o caso deste um quarteirão inteiro no Porto, mas que teve prémios, foi uma coisa das mais saudadas como uma grande arquitetura, a valorização do património, isso tudo. Os nossos coitados colegas do Icomos viam-se perante um imenso golias, relativamente a estes interesses económicos todos, mas não deixaram ter a coragem, gabo-lhes isso, a coragem de denunciar este negócio. que não é património nenhum. Portanto, é o chamado fachadismo. Agora, portanto, este tudo que é o património pode não ser nada, ou pelo menos é um nada reinventado, qualquer coisa que não é, como eu procurei até agora argumentar. Mas antes mesmo de serem estas reinvenções, que são nada, digamos assim, entre aspas, é sem aspas, nada, tudo, isto é tudo, antes de serem estas reinvenções, nem sequer eram mesmo nada, nada, porque há uma invenção em património, com estas reinvenções, eu chamava que são reinvenções, mas o próprio património é inventado, porque reparem, o património, antes de ser tudo aquilo que nós, reinventado, ou mais ou menos reinventado, nos diferentes domínios que eu expliquei, antes de ser isso tudo, o património é basicamente a terra, esta é a região do património na Sardanha, chama-se património, esta é toda a região, porque é o local que herdamos dos pais, e esse, de resto, é o sentido, e há um vinho, mais ou menos bom, enfim, que é do património, da região do património, chama-se mesmo marca registrada património, porque património é o serviço do pai, para a terra munos, e também é muito interessante isto, enquanto nós chamamos matrimónio ao serviço da mãe, o serviço da mãe é matrimónio, e é muito interessante que na sociedade que não é machista, é a sociedade patriarcal, tradicional, que tem milénios, portanto, não confundir com os machismos, é uma coisa muito mais profunda, ainda europeia, em geral, eu não conheço uma sociedade indo-europeia que não seja patriarcal, e mesmo no mundo, o Vitor sabe isto melhor do que eu, em seu tempo, tempo dele e depois tempo meu, estudámos muito Levi Strauss, essas coisas todas, etc, e portanto falámos no matriarcado, nas sociedades ideais matriarcais que poderiam se gerar no neolítico, ou então em comunidades de terras primitivas atuais, etc, mas pelo menos aquelas indo-europeias em que nos integramos, e deste pode ser avaliado, eu não conheço nenhuma que não seja patriarcal, e reserva o lado do serviço do pai para aquilo que é exposição pública e o lado do serviço da mãe para aquilo que é a intimidade, por isso o matrimónio é o serviço da mãe, é algo mais muito íntimo, e o património é exposição pública, e há uma invenção deste património nas sociedades modernas, há muitos autores, clássicos, livros clássicos, podem ter 20, 30, 40 anos, já são clássicos, mas que falam isso, outros não, este é mesmo início do século XX, o Riegel, que fala nos vários tipos de monumentos, no culto moderno dos monumentos, e nos vários tipos de monumentos, como criações todas que ficaram e que nós devemos prestar culto, devemos prestar culto, referência, reverência até. Depois, eu passo, eu cito só dois ou três autores, portanto este parece-me que é um livro, ainda por cima, bastante traduzido para português, é quase imperdível e sempre fácil acesso em livraria, até ainda hoje, para adquirir, é quase imperdoável, quem gosta de patrimônio, não ter lido, o do Michel Lacroix, sobre o princípio de Noé, que é muito, a ética da salvaguarda, ou a ética da salvaguarda, é muito interessante, o homem atual sente que tem em si uma vocação de herdeiro, tanto ou mais do que de construtor, tem mais tendência para ser guardião no que inventou, depositário e não revolucionário. bom, isto diz ele nesta época, isto é muito que se liga, mas pronto, isto são os capítulos do livro, eu falo no Prometeo, aliás, eu vou passar, estes são os capítulos do livro, e termina com esta tríade, Noé, Prometeo e Narciso, como sendo um jogo entre diferentes características que explicam muito do nosso interesse pelo património, do êxito que o património teve, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, depois do tudo, o nada, novamente, ou seja, nós, que é o quê? Que é o empanturrar de património, tudo ser património. E quando alguma coisa é tudo, é porque não é nada. O Ferran Sabar Shoah fala na sociedade dócil e do seu correlativo do turismo cultural como aquela que produziu o património no sentido de enxurrada, no sentido de empanturramento que vivemos atualmente. E que é a sociedade também da abundância, da milionária, do grande turco, já não se fazem só os meios e de ricos, mas que as classes médias e médias baixas, em geral, podem fazer hoje em dia, não é? Continuam a ser citações do Shoah que eu não vou ler todos para não atrasar muito e, como digo, mais uma vez, remeto para o vídeo quem quiser depois voltar atrás, não é? Portanto, a ideia, esta ideia do património massificado que conduz a isto, à massificação, no sentido literal do termo. Estas muralhas da China completamente, ou aos Jerónimos, nestes termos, não é? De massificação completa. Depois, a outra dimensão deste património que não é nada, não é nada por efeito de massificação, de efeito de empanturramento, que é a invasão de que muitas comunidades já se começam a queixar, aqui, por exemplo, ou em Veneza, não é? Neste caso, é em Itália, também na Cataluña, na Barcelona, por exemplo, que é os turistas mal-vindos, não são bem-vindos, vão-se embora, porque nos estão para a nossa paz e o nosso... Isto é uma inversão, o vosso luxo, o vosso luxo, é a minha miséria diária, dizem estes, os turistas, não é? Eu também, eu não sou nada arrogante, porque eu sou turista, também, todos nós acho que somos, e em certos destinos, onde eu vou, até já fui, sou turista de pacote, de ir num programa qualquer que foi organizado, eu sou muito modesto e muito humilde, não atiro pedras aos turistas, quer dizer, é uma questão muito complexa, que devemos estar atentos para elas, mas não há bons e maus, e agora vamos todos deixar de ser turistas, eu não quero, isso é um absurdo, é uma infantilidade completa, não é? Porque tem outros lados muito positivos, o turismo mesmo, muito massa, até, mas reparem, quando vimos imagens destas de Veneza, isto é pornográfico, completamente, não é? E com consequências trágicas, não só para a poluição e para os próprios edifícios, no menos, como para a lagoa, a lagoa de Veneza está praticamente morta, devido a estes grandes, agora parece que já não deixam, mas a estes grandes barcos, e não só, em geral, portanto, é de tal modo a situação que se duvida, começa a ter dúvidas, se é vantajosa a classificação como património melhor de parte da Unesco, porque quando ela é feita, o resultado, em muitos casos, é catastrófico, no sentido da pressão humana sobre os locais. E, portanto, fala-se até numa certa loucura do património, ou os patrimónios loucos, ou os patrimónios em loucura. E este livro, que aliás é uma coletânea de trabalhos, do Henri Pierre Jodi, parece-me de referência também. São algumas perguntas que ele faz, daquelas que nós devíamos fazer, não direi todos os dias, mas de vez em quando devíamos parar e fazer. O que é que se deve guardar? Qual é o significado de uma herança? Como funciona a lógica da transmissão da herança em nome de quê? Que instantes legais e morais se mobilizam? Etc, etc. São perguntas, perguntas, perguntas que introduzem este livro. Digamos, leva-nos muito mais a fazer perguntas do que a opter respostas. E por aí, qual o valor das estruturas arqueológicas? Queremos museografar o mundo todo, as paisagens, conservar os patrimónios da arte, é perspectiva. Enfim, vai para a história também a arte, não é? Depois, este livro, outro livro, da Patrice Beguen, eu tenho usado, é um livrinho muito grande, mas que me parece muito interessante. Ela aqui fala no património como elo social, como cultura e elo social. O desafio deste novo período na prática do património é o de ir às últimas consequências das evoluições socialmente comprimetidas nos últimos 20 ou 30 anos pelo instrumento de liberdade e fraternidade. Portanto, a ideia de liberdade e fraternidade, que aliás é da Revolução Francesa, é uma ideia absolutamente crucial e central no património da França. Fraternidade até por património é que eu continuo a ouvir uns sons. Eu pedia a todas as pessoas por caridade, Cristã, por amor de Deus, fecha os vossos microfones. É que há pessoas que não compreendem. É a Manuela Brunhosa que tem o microfone ligado. Fala aí, Léo. Ó, Manoel, tens de desligar o microfone. Por favor. Sorry. É que isto está a destruir o vídeo. Se calhar no telemóvel é mais difícil do que o computador. Bom, mas, portanto, diz ela, a fraternidade sempre que o património de uns pode acolher o património dos outros porque o património de hoje não pode deixar de ser plural. Enfim, estas ideias também parecem essenciais. E neste livro ela chega a um conceito que para mim tem sido um conceito que é quase uma daquelas muletas que nós utilizamos muito nas nossas intervenções, na organização dos nossos recínios que é a ideia de idade adulta do património. Ela diz, neste momento com a evolução técnica que tivemos, com a democratização da vida social que temos, com os novos recursos todos até à distância que nós estamos em condições de construir aquilo que ela chama a idade adulta do património. Na perspectiva da liberdade, da fraternidade, daqueles valores. Ora, chegando aqui, eu queria, é a conclusão desta primeira parte antes de falar depois de museus, mas alinhar aquilo que eu, não só me comprometo a mim, considero as cinco condições básicas para uma idade adulta do património. A primeira é uma sociedade civil forte e exercendo ativamente os seus direitos de cidadania. Esta é, é muito mais importante que um Estado, que esclarecido, que um governo, que serviços públicos, é uma sociedade civil forte. Eu, neste sentido, sou muito britânico, invejo muito aquela ideia britânica que tudo o que possamos fazer por nós não deixamos para outros fazer mesmo sendo Estado. Exigir, exercitar os nossos direitos, os nossos deveres e direitos. Ora, temos que reconhecer que em Portugal estamos muito longe disto, deste ideal, que é muito mais vivido em Inglaterra ou mesmo em França do que cá. Reparem, isto são o último barómetro que nós, eu estava até no Comitê de Stakeholders, portanto, partes interessadas do ano europeu do património cultural representada o ICOM. E uma das coisas que nós, as associações do património, várias, entre as quais nós, o ICOM, pedimos, exigimos que se fizesse, é o primeiro, e foi feito, inquérito europeu pelo Eurostat de sobre como é que os cidadãos europeus olham para o seu património, para o património europeu. E reparem, eu retiro só aqui dados de Portugal, há dados de cada país a país e depois há os dados gerais. Isto foram empresas de opinião pública em 50 países que foram contratadas para fazer inquérito. E reparem, quando se fala de indicadores discursivos ou proclamatórios entre 28, os 28 países da União Europeia, nós somos próximos dos primeiros. Por exemplo, dizer que temos orgulho pelo património nacional, somos o segundo país em percentagem a dizer, creio que 90% dos respondentes dizem isto. viver próximo de bens patrimoniais melhor à qualidade de vida, somos o quinto a dizer que sim. Depois, ainda segundo, o património cultural constitui uma rede de resistência à globalização, sim, somos o segundo do país, de cidadãos europeus, a dizer que sim. O património cultural deve ser ensinado nas escolas, somos os quartos. O património cultural deve ter mais apoio público, somos os quintos. Portanto, estamos extremamente bem colocados na fotografia quando se trata de declarar princípios. só que este inquérito para a maldade nossa, para a chatice nossa, também tinha perguntas de cometimento cívico. E nestes somos os últimos, os dos últimos. Compromisso cívico. Visita regular monumentos ao museu, somos os últimos, 28. Visita um museu pelo menos uma vez por ano, 28. O 28, portanto o último. Visita concertos, música, dança, os últimos. Bibliotecas, arquivos, não somos os últimos, mas usando penúltiplos ou coisa assim. Tenho conhecimento do património em geral, os últimos. Pratico, tenho práticas de atividades patrimoniais, os últimos. Fazes voluntariado pelo património cultural, os últimos. E etc, etc. Portanto, em tudo aquilo que é propriamente o compromisso cívico, estamos no oposto da fotografia. Isto é um país esquizofrénico completamente. Eu não sei, haverá sociólogos que explicam isto, e este é um bom território para isso, eu não sei explicar, sei que é assim, e aliás, nós no dia a dia empírico que temos sentimos isto. Bom, é claro que se vamos para outros países, aqui está o caso inglês, o caso do Reino Unido, até especificamente da Inglaterra, com o English Heritage, que é uma associação, não é do Estado, é da sociedade civil, mas é que o Estado praticamente confia toda a política do património, é extraordinário. Imaginem o que é haver uma tipo de EGPC que fosse totalmente dirigida pelos cidadãos. é assim o English Heritage. Eu próprio já me referi à importância de uma outra dimensão que nós somos fracos, mas pronto, eu analisei a nossa experiência, que é a importância que tem o papel do associativismo na construção de uma política democrática de museus, está publicado na revista da Arquitetura do Porto, e faço esta análise antes, durante e depois do 25 de Abril, e é muito interessante porque cada domínio disciplinar tem a sua história própria, no antes, no durante e no depois. Criámos, temos feito esta plataforma pelo património cultural, é uma iniciativa de 20 e tantas associações do património, se juntaram para, agora está, desde a pandemia pergunto quase aqui um bocado, mas fizemos debates os mais variados e digamos, e que não temos nenhuma agenda política no sentido, até ideológica, esquerda, direita, não sei o quê, questão da privatização e do arrendamento, há quem, vamos discutir isso, não temos a partir de nenhuma, vamos ver os prós e os contos, o que é que tem de positivo, organizámos um debate sobre isso, convidámos o Antônio Lamas, o Miguel Ramalho que já faleceu, Ana Carvalho Dias, portanto, pessoas diferentes com diferentes perspetivas, até ideológicas, posições políticas diferentes no país, porque nos interessa ouvir todos, todos, com conhecimento técnico, pessoas credíveis, técnicos, como é o caso aqui. Segunda condição, tem que haver uma legislação de enquadramento e regulamentar, nacional e internacional, e diria que aqui até onde estamos melhor servidos, quer no plano internacional, quer no plano nacional, quer a nossa Constituição, quer a Lei de Bases do Património Cultural que tem, quer a Lei de Bases do Ambiente, por exemplo, são excelentes leis de enquadramento, então a Lei de Bases do Património Cultural Português é, eu ainda hoje não senti grandes necessidades de mudanças, a não ser pormenores, mas quer dizer nada de especial. A legislação internacional, designadamente para a Arqueologia à Carta de Lavaleta, e até a última, para mim, notável, notável, esta Convenção de Faro de 2005, que é a última grande carta mundial, internacional, mundial, é absolutamente notável, foi muito dinamizada por Guilherme para o Guilherme Martins, e por isso é que ele foi em Faro e tudo isso, e é um exercício excelente, excelente, introduz conceitos como as comunidades de património, o património e a comunidade, pronto, é muito virado para o sentido comunitário do património. A Constituição, eu vou passar à frente dos princípios destas leis, vocês todos conhecem, terceira condição, políticas de Estado democráticas e amigas da memória e do património, claro que não seria a primeira, mas é importante que isto exista, estaria em terceiro lugar. Também aqui, temos que, o que temos é muito mal, reparem, isto é de um artigo no público que eu já publiquei há uns anos atrás, em 2000, mas eu não sei se eu já tenho, só que eu não tenho dados mais recentes. Diz-se muitas vezes, bom, o dinheiro que existe para o património, para a cultura, para o património é pouco, porque somos um país pobre, também temos que terem atenção a estas coisas, temos que ter um serviço de saúde crítico como temos e outras escolas e isto e aquilo, não se espere que para o património nós tínhamos agora rios de dinheiro, certo? Isto é correto. E eu sou mais a vez só o populismo e que possa existir, quem queira dizer o contrário, que a riqueza do país não conta, é populista. Claro que conta, e conta muito, mas não nos deitem areia para os olhos, porque, rapaz, aqui temos o que se gasta em educação e o que se gasta em cultura em relação ao PIB e ao orçamento de Estado. E a educação, o que se gasta em educação em Portugal, na dimensão orçamento de Estado está em 11º, na dimensão PIB está em 17º, estava neste ano, acho que não diminuiu muito, nesta relação os grandes números não diminuiu muito, até deve ter melhorado, não sei, ou seja, estamos muito bem em termos relativos, não quer dizer que se gaste bem o dinheiro que o Estado tem para a educação, não quer dizer que não fosse mais, mas é verdade que aqui podemos usar esse argumento, fazemos um esforço para a educação em Portugal, se os resultados são bons, talvez as políticas não sejam boas, isso é outra história, mas o dinheiro, o bolo que o país reserva da sua riqueza para a educação não nos deixa envergonhados em termos europeus. Agora reparem para a cultura, somos o 26º, quer em relação ao PIB, quer em relação ao Orçamento de Estado. Portanto, manifestamente, o que há é uma falta de sensibilidade para a cultura. O tal 1% que nós reclamamos para a cultura, apenas o nos ia colocar na média da tabela, ou até já abaixo da média, neste momento. E estamos com 0,4, 0,3, o máximo que chegámos foi 0,5 ou 6, não estou a 5. Portanto, não há uma política pública, de facto, amiga do património, neste sentido de investimento. Quarta condição, é preciso também, eu dizia que sou contra o populismo, haver inteligência, capacidade de refletir com seriedade e espírito crítico, sem concessões nem ao obscurantismo dos interesses instalados, nem ao populismo. Esta é outra condição absolutamente essencial. Por exemplo, reparem, nós aqui, esta plataforma do PP Culto, um dos debates que promovemos foi sobre a chamada Colina Santana, a colina dos hospitais em Lisboa, que é este que está aqui, onde havia tudo aquilo que é branco eram projetos de imobiliário, iam destruir grande parte, até o panático, que muita gente conhece, que é um exemplo absolutamente extraordinário de um hospital para doentes mentais, que ia ser sacrificado. Interviemos, o mais possível, fizemos debates, organizámos debates, isto é coisa no jornal, este debate também. Portanto, nem em três instalados, nem em populismo. Investigámos, procurámos soluções, vamos ter com técnicos de diferentes áreas que nos ajudaram a pensar, e isso é muito importante, termos qualificação. Outro exemplo mais recente, este agora, mais próximo, que é o da discussão que tivemos, quando houve este fenómeno agora, que já acalmou um bocadinho, mas há de regressar da iconoclistia, da destruição das estátuas no estrangeiro, em Portugal não tanto, mesmo assim também houve alguma coisa. Bom, nós promovemos um debate a PP Culto, em que o Vítor Serrão teve um papel importante sobre isto, e produzimos aquilo que ficámos, procurámos que fique conhecido como a Carta dos Direitos do Património Cultural Português, com princípios básicos como este. Os bens culturais têm direito à sua existência, à sua contínua vivência estética, material e simbólica. Os bens materiais têm direito a ser conservados e protegidos, estudados, analisados, ensinados e vivenciados através da legislação adequada. O direito a inelável a salvo a guarda, os bens culturais têm direito à resistência das comunidades perante ameaças iconoclásticas. Mas reparem esta ideia. Eu sou totalmente contrário à destruição de estátuas mesmo quando elas não nos agradam. Quanto muito recolhem sem museus, mas não se destrói. Isso acho abominável. Embora possa compreender em contexto revolucionário, da Revolução Francesa ou coisa assim desse tipo, não compreendo quando são elites iluminadas que não representam nada ao sentido social e que produzem esse tipo de desmantos. Mas tal como condeno isso, condeno a iconofilia que o Estado Novo promoveu. E, portanto, os bens culturais têm direito à resistência das comunidades perante casos abusivos de iconofilia, que é o uso abusivo dos monumentos. Ou a reinvenção de património à luz das mitologias de cada tempo. E por aí a fora. Portanto, são dez, isto encontra-se na internet, dez princípios, que nós chamamos a Carta dos Direitos do Património Cultural Português. Termino, se ainda houver algum tempo, penso que sim, ainda não vejo expressões de grande cansaço, termino, termino, quer dizer, passo para a última parte da minha intervenção que é, então, essa postilha sobre os museus na encruzadilha entre o tudo e o nada. Bom, reparem, este é um mapa, certamente não muito rigoroso, talvez atualizado, mas dos museus no mundo. E vocês separem, é óbvio, há aqui a concentração nos Estados Unidos, na América do Norte e Canadá e na Europa, embora com desenvolvimento na Índia, na China, na Austrália também, no Brasil, na zona mais até do Brasil, etc. O Brasil é muito forte nos museus, no domínio dos museus, mas o museu foi, o museu moderno, o museu contemporâneo, foi uma intervenção europeia da Revolução Francesa. Então, estamos a falar no museu como o Templo das Musas, muito menos ainda no museu como gosto de colecionar. O gosto de colecionar, aí há tempos, há tempos, que já são anos largos, anos larguíssimos, uma colega minha, a Madalena Brás Teixeira, quando estava a fazer o doutoramento, fez-me uma pergunta daquelas que nós arqueólogos ficamos um bocado embatucados. Tive que ir pensar para lhe responder. Epá, ó Luís, tu queres arqueólogo da pré-história? Diz lá, os mais antigos museus no sentido de coleções? Quando é que são? Eu depois de investigar um pouco a coleção de coleção, do Homem de Neandertal, porque realmente encontramos algumas grutas com mirais, fósseis, em pequenas cavidades dentro da gruta, são coleções de coisas bizarras, que ele não podia entender como normais no mundo à volta dele, e que as colecionava. Nesse sentido, museu como coleções, bom, isso vai até à pré-história mais antiga. Agora, no sentido moderno, no museu como instituição pública, etc., pronto, com as características da Revolução Francesa da Unidade, é uma invenção europeia, e daqui expande-se para o mundo todo. Não é? Perdão. Eu tenho aqui os números, penso que os mais recentes da Unesco. A Unesco calcula que existem cerca de 100 mil, 103 mil, pronto, isto é o levantamento que fizeram, vale o que vale, estes números estão certinhos, não valem nada. Mas números redondos, 100 mil museus no mundo. E destes, reparem que 40% são na Europa, Oriental e Ocidental. Se juntarmos depois mais os dos Estados Unidos da América do Norte, são 72%. Quer dizer, é o que é. Às vezes, no ICOMP, também, esta questão, o ICOMP é uma organização mundial, tem 120 e tal países como comitês nacionais, tem quase 50 mil membros, mas a verdade é que destes 50 mil membros do ICOMP, 85% são europeus. E mais de 90% do orçamento que o ICOMP realiza é europeu. É a realidade. Portanto, é evidente que estamos sempre interessados, abertos, e temos um discurso permanente da globalização, neste bom sentido da palavra, de ver em todo o mundo, museus e puxar para cima em todo o lado e acolher tudo bem. Mas a realidade é esta e não podemos também fechá-la e ignorá-la. Em Portugal, é preciso ver também o que estamos a falar, o que é museu. Estes também são números já antigos, peço muita desculpa, mas eu sei que estas coisas estruturalmente não mudaram muito. Mas nesta altura, quando este observador das edificações culturais, que foi extinto, entretanto também, lamentavelmente, fez este levantamento, havia mil e trezentas, mais ou menos, coisas que chamavam museus. Mas muitas eram tipo a garagem, uma loja chique, o museu do queijo ou o museu do chouriço ou coisa assim, mas eram museus. Chamavam-se museus e aqui não se chamavam museus. Havia tudo, desde a loja chique até a, digamos, a coisa muito simples, tipo a minha garagem com as coisas antigas e eu chamei-lhe depois na tabuleta a dizer museu na porta. Depois havia cerca de setecentas, um pouco menos, que eram, podemos dizer que eram já museus, num sentido mínimo, está ali indicado. Há vários, depois havia dessas outra metade, cerca de quatrocentos, que eram museus já num sentido um pouco mais elaborado, que já têm algum técnico. E, finalmente, naquela altura, agora são mais, são cento e sessenta, se não estou a erro, havia cento e trinta e sete museus que estavam reconhecidos juridicamente como tal porque integravam a rede portuguesa de museus. Portanto, o universo dos museus é muito vasto, que também está como o do património em geral. Agora, outra ideia interessante que me parece que eu tenho batido muito nela, sobretudo no ICOM, e até quando era presidente do ICOM Europa, agora não sou, mas pronto, estes dados vêm dessa altura, é a tal ideia de que não temos que ter vergonha por ter ou escondê-la porque somos europeus, de que os museus são uma imagem de marca europeia. São ou não? Reparem, se nós considerarmos os 20 mais visitados parques temáticos no mundo, só há um europeu que é um franchising americano, o Eurodizner. Aqui estão os europeus, portanto, as tunas avermelhadas são os 20 mais visitados no mundo, dos quais são no meio é que é europeu. Os outros que estão são os mais europeus que estão para baixo, para baixo dos 20, para menos dos 20. Mas se formos ver os museus mais visitados no mundo, metade, até mais de metade são europeus. As pessoas não vêm à Europa tanto para ir a parques temáticos, porque isso tem em Singapura melhores, ou tem em outros lados, vêm para ver realmente património, para ver museus, monumentos também, mas é que eu estou a falar dos museus. E isto tem um grande peso, não é? Portanto, os museus têm um peso enorme, nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Argentina, isto é americano, mas também mesma coisa no Reino Unido, nos Estados Unidos existe mesmo o dia de de lobby pelo museu, em que esta associação Aliança Americana dos Museus produz folhetes que vai entregar no Congresso a todos os congressistas, monta banquinhas à maneira americana, por todo o lado, etc., pelo país todo, e sobretudo junto aos poderes políticos, para lhes mostrar a importância dos museus e produzem, este é retirado de um folhete da Aliança Americana, onde eles dizem que os museus servem ao público, que os museus são confiáveis, uma coisa muito interessante, os americanos têm estatísticas para tudo, uma coisa que os americanos têm como estatística, dá muito o que pensar, quer dizer, é que em resposta a quais as instituições em que você tem mais confiança, o governo, isto, aquilo, também está a tribunais, museus, etc., os museus têm mais confiança, obviamente, com os governos e com a televisão e com os médias, etc., e tal, mas tem também, o cidadão comum, em termos estatísticos, tem mais confiança nos museus do que nos tribunais, nos Estados Unidos. Eu penso que o retrato pode valer para outros países, o que é extraordinário e é lamentável. Eu trabalho em museus, mas gostava de tivesse mais confiança nos tribunais. E depois os museus são populares, claro, os museus, esta parte aqui não estou a ver tampada pelo meu próprio ecrã, os museus servem às comunidades, os museus produzem, são economic engines, não é? Portanto, são motores económicos, salvam espécies, protegem espécies, etc. Bom, tudo isto são os, mas afinal, o que são os museus? De que falamos o tal tudo e nada nos museus? De que falamos quando falamos de museus? Já vimos há bocado como há aqueles equívocos em Portugal como em todos os países. Bom, a definição do museu do ICOM até há pouco tempo atrás era esta, que data de 2007, que era um museu, é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserve, investiga, comunica e expõe o património material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente, com fins de educação, estudo e de lei. Foi a definição que construiu toda a minha geração em termos jurídicos e, aliás, basicamente é a definição da lei portuguesa ainda atualmente, com uma diferença que eu acho muito melhor a nossa do que esta, porque, aliás, eu estava nesse grupo técnico, que é, enquanto que aqui as chamadas funções dos museus, que são estas, adquire, conserva, investiga, comunica e expõe, são as funções museais, as funções dos museus. Na nossa lei, o que está em primeiro lugar é a da investigação, o que me parece correto, porque só se conserva aquilo que se investiga, primeiro, senão não vale a pena sequer conservar. Bom, portanto, esta era a definição simples que nós tínhamos. Chegou uma altura, foi em 2019, imediatamente antes da pandemia, ainda pudemos fazer tudo isto em pessoa no Japão, em Kyoto, em que depois de uma discussão de vários anos, por comitês, discussão, quer dizer, por trabalho de um comitê do ICOM, se chegou a uma nova, uma proposta de nova definição do museu. Bem, nem queiram saber, ou alguns souberam, não tiveram conhecimento, foi a bagunça completa, de tal modo que se criou este autoculante. Eu estive em Kyoto, quando se continuou a definição do museu. Eu estive, de facto, em Kyoto. Aliás, até está aqui uma fotografia que lá fizeram, deu a intervir no plenário, que são mais de 2 mil pessoas, estes plenários, neste caso, no Kyoto, eram 3 mil para aí participantes. Porque esta definição de museu que foi proposta em Kyoto, isto é alguns jornais da época, da altura em que, mundiais, mundiais de alguns de grande referência, o Art Newspaper, etc. O Art Newspaper falava em turmoil, portanto, em revolta, em bagunça, no ICOM, por causa da questão da definição de museu. A definição que nos propunham em Kyoto era esta. Quer dizer, é muito maior à partida, basta olhar a ver se é o dobro da outra, o que é complicado em termos legais, em termos dos analais, não é? Mas depois, espaços democratizantes, inclusivos e polifónicos, orientados para o diálogo crítico, passados e futuros, não passados e futuros, porque os passados e futuros são sempre polorais. Portanto, está cheio de referências que têm a sua justificação por trás, admito que tenham, mas é um jargão, é um jargão e é uma coisa muito da moda das ansiedades do momento, das agendas fraturantes, das agendas até tribais, também para aqui e para a frente, do momento. Isto criou uma bagunça enorme, foi rejeitada, ou melhor, foi decidido por quase 80% da Assembleia não adotar esta definição e avançar para uma nova comissão que procurasse uma nova definição. É interessante porque nesta definição eles diziam, ah, mas nós ouvimos muita gente, ouviram em termos de, sem saber se era membro do e-commerce, não era, e portanto, e foi um site mundial, na internet, em quem quis, pôde responder, o que é que achava que era museu. Reparem, todo o mundo, os cidadãos todos do mundo, houve 490 que responderam para aquela comissão anterior a dizer o que é que achavam que devia ser o museu. E alguns diziam coisas como estas que estão aqui. E daí eles tiraram a definição a que chegaram. Portanto, é o exemplo típico do populismo, quer dizer, ter como possível base de, digamos, como, como se dizem estatística, como universo de inquirição a totalidade dos cidadãos do mundo e depois recolher 490 ou 80 respostas e dizer que fizemos uma grande sondagem e o resultado que propomos é este. Reparem, estas definições, algumas são, eu utilizei isto numa conferência que fiz em Espanha em que fui lá buscar várias propostas de definição de museu que faziam nessas quatrocentas e tantas e algumas, aquilo que se dizia podia ser tudo o que está ali por baixo também. Escasas, lugares, enfim, uma série de outras instituições todas muito estimáveis e importantes e necessárias estavam envolvidas, aquela definição servia para todas. Portanto, nós quando temos uma definição e então se queremos que ela tenha valor jurídico é o caso, mas mesmo não seja, tem que ter qualquer coisa que identifica aquele objeto particularmente e não todos com os quais ele, uma das definições mais extraordinárias italiana era esta, vinha de uma senhora italiana era simplesmente dizer, não bastava dizer mais nada, museus são locais para destilar visões, o que é verdade, mas não diz nada. Portanto, este era o drama que nós tínhamos em Kyoto. E depois até se fizeram brincadeiras como esta, o museu era uma zona de quadro de todos em que se punha aqueles jargão todo e pronto, estava feito o museu. Isto é uma brincadeira já que foi utilizada depois. Este ano, ou melhor, o ano passado em Praga, tivemos então o resultado do tal segundo grupo que se criou e a adoção de uma nova definição no museu que é a que atualmente o ICOM adotou. Isto, portanto, foi em Praga no verão passado, também era a intervenção que eu lá fiz. É muito curioso que nestas coisas do ICOM, devo dizer aqui, alguns de vocês conhecem, eu apareço um bocado como conservador. Nesta altura, eu era até o presidente do ICOM Europa, da Aliança Regional Europeia do ICOM, que é a Europa de Goliana, até aos Urais, e para lá dos Urais, até aos Azerbaijão, e pronto, aparecia como sendo o conservador que quer que a definição de museu seja técnica e que seja substantiva do ponto de vista daquilo que individualiza os museus e tal, e quem não me conhece pensava, este tipo deve ser um reacionário da última espécie, que só que, não, simplesmente, cada momento e cada coisa, cada macaco no seu galho, cada coisa é cada coisa, pronto, e era essa a minha perspetiva. Aqui estava até a saudar muito a nova definição. E esta nova definição adotada em 1922, o que está a branco são coisas novas, a introdução de muita coisa nova, mas a estrutura geral é a anterior e a lógica geral da definição é a anterior. Reparem, o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e esta coisa curiosa, só isto, permanente e sem fins lucrativos não estava. A instituição permanente era considerada pelos mais, entre muitas aspas, ativistas como fossilizante. Ora, eu acho que o museu é uma instituição que deve almojar a permanência, nada é permanente e eterno na vida, mas o museu não é, aliás, distingue-se disso de uma galeria de arte. A galeria de arte é muito mais epidérmica, muito mais ocasionária do museu, pode durar e alguns já duram-se mais de um século, desde dois séculos até e tudo isso e devemos fazer museus pensando que eles vão durar para sempre, mesmo que, daí a 30 anos, qualquer poder ao público ou o que seja, acabe com ele. Mas a lógica da consideração do museu, diferentemente de outras, igualmente importantes, é essa da permanência. Sem fins lucrativos era outra coisa, porque aqui é muito curioso que juntavam-se os próceres do mercado mais capitalista, desregulado. O quê? Nos Estados Unidos, sobretudo. O quê? Agora, continuar a ter essa coisa completamente socialista, num mundo em que tudo se mete por o valor lucrativo que gera, estarmos a dizer que os museus são sem fins lucrativos, isso é um absurdo, completo. isso manteve-se e também estava para ser retirado. O museu pode gerar receita para reinvestir no museu, não é para redistribuir pelos acionistas, para a população privada, pelos acionistas. É uma grande diferença. Ao serviço da sociedade, agora, que pesquisa, passa a estar em primeiro lugar, que coleciona, que conserva, que interpreta, outra palavra que não estava, e expõe o património material e imaterial. Os museus abertos ao público. Outra ideia, o aberto ao público é essencial para definir um museu, não é? Os museus, portanto, devem estar abertos ao público também. Peço desculpa que eu tenho que aqui desligar este confónio. E, portanto, os museus funcionam e comunicam ética, uma questão que não estava antes, a ética, a questão ética, embora a ética, nós temos um código de ética que é a nossa carta magna, que é essencial, só que não estava plasmada a ideia da ética aqui na definição. Ética e profissionalmente, outra ideia, é muito importante, com a participação de comunidades e proporciona experiências diversas de educação, fluição, reflexão e partilha do conhecimento. Portanto, esta é a definição que temos atualmente. Esta definição, eu antes tinha feito... Só um segundo, peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Esta definição... Eu tinha já antes feito este esquema para a definição anterior e, como vê-lo, agora está deformado porque o que se acrescentou faz com que o esquema anterior, digamos, o queijo anterior tenha ficado deformado. Com os dados novos, as ideias novas, portanto, há uma natureza da instituição, há uma função, há um âmbito, há uma finalidade. Caminho para o fim da minha intervenção e regressando a esta ideia de algum conservador... Eu não sou conservador de museu, sou arqueólogo, nunca me quis confundir uma coisa com a outra, nem hoje me considero museólogo, considero-me arqueólogo, trabalho em museus há décadas e muito menos sou conservador do ponto de vista político ou social. Mas, ou pelo menos tenho a pretensão de não ser, mas na matéria dos museus tenho algum conservadorismo. neste sentido, defende perfeitamente isto. Isto é um livro muito interessante, relativamente recente, 2009, enfim, do Steve Kohn, que é com um título provocatório, ele próprio, logo que é Do Museum Still Need Objects? Afinal, os museus continuam a precisar de objetos e depois é um livro muito interessante em que ele apresenta muitas argumentações. É para concluir isto, sim, continuam a precisar porque os museus são locais únicos situados na intersecção de objetos, ideias e espaço público. Isto é fundamental. Não há museu sem ideias, sobre os objetos e não há museus que não tenham um diálogo com o espaço público. Por isso é um arquivo, é um centro de investigação, é alguma outra coisa. De resto, eu não sei se tenho aqui, mas enfim, isto é um esquema que eu já publiquei há muito tempo em que tenho o museu como o fundo do museu, aquilo que está lá mais no fundo é o justificador de memórias, isso implica estudar e depois é um cuidador de memórias, implica conservar, arquivar e depois implica trazer para fora daqueles círculos, divulgar as memórias, publicar, expor. Este é um esquema que eu desenvolvi, que lhe chamei pomposamente a concepção dos três pilares, quer dizer, o museu é uma ponte sobre águas tumultuosas, para utilizar a expressão do Simon & Garfunkel, uma ponte que assenta em três pilares, a educação, a conservação e a investigação. E qual, algum destes falha, a ponte cai, não se tem de pé. De um lado entram as pessoas, os ciclistas, do outro lado entram as coisas, chamemos-lhe assim, elas misturam-se todas umas com as outras no museu. E outros, o museu não tem que subsumir, o museu muitas vezes não é a melhor opção para realizar atividade cultural, empoderamento cultural das populações, o que tudo, há outros, o parque, até o parque temático, eu gosto muito de ir a parques temáticos, atualmente com os meus netos, antes que o meu filho, adoro parques temáticos, divirto-me, portanto, não tenho nada contra o parque temático, não o confundo, é com museus. E também o centro interpretativo, a guardia comercial, o espetáculo, a ATL, a escola, portanto, são diferentes as instituições. Eu, quando fiz este quadro, aliás, está publicado, era na perspectiva da defesa do museu, aventura, e é sujeito da discussão, outros dirão, que ali o museu é que tem as casas verdes mais preenchidas, quer dizer, que tem mais polivalência de poder responder àquelas questões que estão em cima, não é? Mas, enfim, se é a minha leitura, outros terão outras. Isto já vou passar, isto também vou passar, que há um bocadinho já falei, que eram os museus. Ah, esta, isto, eu regressei a isto, não estava a ser porque é, para acabar, as chamadas as crises dos museus. Nós temos, estamos habituados, não é só, em Portugal estamos sempre a dizer que estamos em crise, há crises permanentes, não é? Portanto, estamos sempre em crise, nunca saímos da crise. E de algum modo passa-se a mesma coisa nos museus. mas não é só nos museus, em muitos lados, nas ciências, nas várias ciências, nos vários paradigmas, isso só é bom, não é mau. A crise é sempre um sintoma de qualquer coisa que nos incomode e, portanto, vamos dar o salto para o outro lado. De resto, há umas, eu não tenho aqui, mas há umas coisas do Darwin, do Charles Darwin, muito interessantes sobre a crise, como ela é benéfica, como a crise é potencial, evolutiva, não é? Bom, e, portanto, nós nos museus podemos dizer que há várias crises, umas passadas, presentes e futuras. Eu vou terminar com a referência a estas crises, passadas, presentes e futuras dos museus, como eu vejo. Umas são genéticas, passadas e até genéticas. Já há pouco citei esta passagem do Antoine Quatermeyer de Quincy, na perspectiva em que o museu é sempre mau, é sempre uma descontextualização, é sempre um local onde as coisas deixaram de ser aquilo que eram. É uma crise genética. depois há a crise dos armazéns de coisas velhas, que também é genética, mas noutra dimensão, há acumulação excessiva de coisas. Quem vai a um destes grandes museus europeus, o Vaticano, desde logo, mas qualquer outro, Louvre, etc., são tantas peças boas ao lado umas das outras que se tornam-se banais, deixamos já de ligar a cada uma delas. Eu às vezes penso, é pá, bastávamos ter só uma destes bustos no Museu Vaticano, no Imperador Romano, fazíamos um museu inteiro com isto. Quase diria. Portanto, a massificação, o armazém de coisas acumuladas em monte, em grande quantidade, mesmo que não estão acumuladas na reserva, quando estão assim em exposição, é também uma outra crise do Museu genética. Ainda, a questão das más consciências do museu como saqueador, como fruto de saques. Coloniais ou não? É preciso aqui, há um gradiente entre imperial e colonial que importaria muito refletir, não é? Sobre o mesmo. Não vejo razão para, por exemplo, se considerar as expedições do Napoleão no Egito, que eram imperiais, como não sendo também coloniais, e outras coisas coloniais não serem também imperiais, não é? Portanto, o museu parece como um armazém de peças pilhadas e um justificador de más consciências. É outra das crises genéticas do museu. Uma outra dimensão das crises genéticas do museu. E temos o caso dos frisos do Parterno, mais do que famado, mais do que salientado. Eu, pessoalmente, devo já dizer que eu acho que deviam ser devolvidos todos à Grécia. E depois, há ainda, em tempos mais recentes mesmo, as questões ou mais antigas, mas que continuam no presente, como as coisas do Iraque, não é? Portanto, reparem, mas no caso do Iraque é um caso que nos dá muito o que pensar. O Museu de Bagdá, o Museu Nacional de Bagdá, só o ano passado, abril de 2022, está ali a notícia, é que reabriu ao público. E depois de ter recebido dezenas de milhares de peças dos Estados Unidos. Em muitos casos, foram os nossos colegas arqueólogos que trabalhavam no Iraque antes da invasão, no regime de Saddam ou até antes, ao longo dos tempos, e que tinham listas muito completas. e que tiveram a ingenuidade de as fornecer ao Departamento de Estado para serem protegidas. Foram utilizadas, mas foi como a maneira mais fácil de ir aos locais, aos museus e aos sítios arqueológicos. Portanto, o saque que houve no Iraque, em Bagdá, sob controle americano, é absolutamente inominável. Inominável. por muito que agora se fale da guerra da Ucrânia e dos russos, não tem nada a ver. Não tem nada, nada, nada a ver. Os russos têm feito aparentemente sacos, nós estamos convencidos disso no ICOM, mas em escala que é de infantil comparada com isto. Foi feito. Embora os sacos dos russos, não agora na guerra, mas no mercado da arte internacional já são muito grandes, mas são os oligarcas russos, que já estavam tão virados para o mercado como os suíços ou como os americanos ou como os outros. Portanto, isso agora é que reabriu o museu. E agora, pronto, este é um caso da guerra da Ucrânia, um aparente saco real, outros, não temos muitas dúvidas no ICOM se sejam reais, mas este parece-nos que sim, que é um saco real de um museu ucraniano e as coleções têm sido levadas para a Rússia, para o território russo. Bom, é um caso, estamos a acompanhar no ICOM como podemos e podemos pouco, mas que enfim, que nos preocupa bastante e evidentemente devem compreender. Mas a ideia, ainda há depois a outra elemento da crise, que é o Museu Templo das Musas. A ideia do museu como fossilização do mundo e, portanto, o não ao museu, que eu há bocadinho dizia que hoje ouvi a seguir ao 25 de abril no Porto, no Soares dos Reis e que houve poucos casos desses em Portugal, chegou a ser escola da arte no início do século XX. Havia mesmo a palavra de ordem do não aos museus, sim ao vandalismo. Porque a única forma, diziam estes no início do século XX, de podermos combater os museus e fazer respirar a arte no museu é destruir as coisas do passado. As coleções que estão no museu são opressivas. reparem, portanto, a ideologia extrema que pode levar a este tipo de posturas. Depois, agora, estas crises genéticas originais, o museu respondeu de muitas formas. A instituição é um museu e aqui estão algumas. Há uma expulsão do conceito de museu em todos os azimuts. Pode ser museu e aqui estão muitas formas diferentes de ser museu que já não são aquelas tradicionais que se podem facilmente, digamos, fotografar, ver debaixo daqueles retratos das crises genéticas que eu falei antes. Não vou aqui falar em todos, mas, portanto, há uma enorme explosão do universo dos museus em muitas direções e há tal ponto que há o abuso da palavra museu. O museu do whisky ou o museu do chocolate ou o museu da cerveja em Lisboa ou o museu do Ramon em Madrid. Portanto, são lojas, basicamente. que utilizam a palavra museu. Portanto, é o abuso da palavra museu. E depois, as crises atuais têm a ver também ainda com a falta de financiamento público, as questões de... Eu me vi quando era presidente do ICOM em Portugal todo um encontro sobre políticas públicas em museus e a falta de financiamento. Enfim, não vou agora... É um tema sobre o qual estamos todos a par. As crises gravíssimas em que os museus sobretudo no nosso país e outros também, mas no nosso há muitíssimo que vão vivendo. Há também as crises do museu como ícone apenas, museu heroico, o museu Papillon, museu edifício muito exuberante, mas que não tem conteúdo de museu nenhum. Não é? são basicamente ícones arquitetónicos, melhores ou piores podemos discutir, mas que não são museus. Aliás, é aquilo que se chama chamado Guggenheim, ou o efeito Guggenheim, tem muitíssimo que se lhe diga, muitíssimo que se lhe diga. E depois há o efeito da massificação dos eventos, dos blockbusters, das exposições blockbuster, que é uma outra crise atual dos museus, muito grande. As exposições blockbuster têm muito mais aspectos negativos do que positivos. E há a questão do sentimento de culpa na perspectiva colonial das agendas mais recentes de agora, os museus como locais com sentimentos de culpa por terem as coleções que vieram de outros lados que não lhes pertencem. Bom, há ainda outra dimensão muito interessante que se tem referido ultimamente de crise dos museus que é a voz. Os museus serem os autores, digamos, os únicos a ter voz e não darem a voz alternativas. Portanto, o direito à voz. Isso tem também muito que se liga. Eu gostaria agora talvez a criticar esta ideia da voz. É verdade que os museus são espaços ou foram, eu diria que sempre são como a escola, espaços de autoridade. Não é? Eu não sei se é mesmo possível ultrapassar isso. Mas também é muito verdade que os museus cada vez mais, e espero que a escola também, não sei, mas os museus certamente, são cada vez mais abertos em termos de visões outras. Até fazem exposições convidando pessoas da comunidade para serem eles próprios a fazerem a seleção das peças, a administrar. E sobretudo há uma questão, no ter e dar voz, há uma questão muito importante que o museu não pode deixar de ter em conta e que muitas vezes nós nas agendas mais epidérmicas, mediáticas, nos esquecemos muito. É que, basicamente, o museu dá voz a quem já não tem voz, porque já morreu. Nós não herdámos a terra, diziam este provérbio índio, dos nossos antepassados. Nós pedimos-lhes emprestada para as nossas crianças. E depois há a célebre visão cartesiana, não é? De uma humanidade, o Descartes dizia que a humanidade é basicamente constituída por mortos. porque realmente os que já morreram e os que hão de vir são um universo muitíssimo superior àqueles que vivam. E o museu, por muito que isto possa parecer, como é que é dizer, aristocrático, elitista, não sei, chamem-lhe como quiser. Quem trabalha em museus e que é guardião de coleções que vêm do passado, sente muito esta responsabilidade. eu enquanto aqui estiver não quero que isto fique mais estragado do que receber. E se possível, melhor para o futuro. Eu sou só um grãozinho em todo um mundo que já passou que tenho que respeitar e em todo um mundo que há de vir que tenho que respeitar. E se eu estou a ver isto, quero que daqui a cem anos ou mil anos, se for possível, quem estiver cá veja também. Esta é uma angústia, diria mesmo até, de quem trabalha nos museus, não é? Depois, outras crises atuais, os museus não são neutros. Pois não, todos nós sabemos que os museus não são neutros. Aliás, isto é uma brincadeira de um debate. Pois não, desde a Revolução Francesa que não são neutros, estes foram inventados. Clamavam pela igualdade, liberdade e fraternidade. Portanto, quando nos dizem que não são neutros, pois não, não inventam, não estão a ensinar o Padre de Nossa Cura. Última referência para terminar. É uma coisa que está muito agora, enfim, estamos a viver com ela, que é o digital, de importância do digital. O digital como panaceia dos nossos tempos. Eu não tenho aqui os dados da Unesco, mas quer dizer, posso-vos dizer que há muitos dados muito consistentes da Unesco que nos dizem com o princípio que, aliás, é uma frase, é um slogan da Unesco. Digital divides. O digital divide, não une, divide. só na Europa, a facilidade de acesso à banda larga é de 3 para 1 entre países pobres e países ricos. Se considerarmos a maior parte da humanidade, infelizmente ainda hoje não tem acesso à banda larga. Nós, no ICOM, quando queremos fazer conferência entre colegas da África Negra, é mais, já não é por fax, mas é mais o telefone que outra coisa, porque é quase impossível para muitos deles. Bom, está a mudar rapidamente tudo isto, espero que mude mais ainda, mas temos de ter atenção nisso. Não é uma panaceia. Claro que nós devemos usar nos museus o mais possível, naqueles que podemos e onde podemos e onde as sociedades, nossas sociedades da abundância o permitem, devemos usar tudo o que pudermos o mais possível de hiperatocnia, desde que preservemos o original, que lá está, que é o fóssil. E depois, há umas coisas que se podem levar na mão, que se alugam ou que se oferecem para ter mais informação sobre as peças. Esta, por exemplo, que é o Vítor que conheceu antes de mim, melhor que eu, o velhinho Museu do Homem, que hoje em dia não é nada daquilo que nós conhecemos naquela altura. Olha, devo dizer, cá está o metal no espírito, até penso que um bocadinho para pior, mas enfim, já tem um décimo das coleções que tinha em exposição. Esse é outro. Mas para mim, como arqueólogo, para ti como arqueólogo, como pré-historiador, até gostava muito de ver peças. E isto, agora não. Mas tem coisas muito gírias. Outro, por um lado, não é? Por outro lado. Esta, por exemplo, é uma exposição praticamente não há legendas dentro desta grande vitrine, com coisas de muitas culturas diferentes e tempos também relativamente diferentes. E depois há estes, as pessoas sentam-se em frente e pegam nestas coisas onde vão por zoom e insucessivos zooms até ao promenor do botão de qualquer coisa para saber de onde é que veio, o que é que é e tudo isso. Eu tenho a informação toda. só que não tenho a informação toda sobre a forma de textos e coisas impositivas que... Claro que para mim eu devo dizer que gosto mais assim. Esteticamente agrada-me muito isto. Não sei se será mais eficiente do ponto de vista educativo, porque a maior parte das pessoas não se vai sentar ali a passar ali uma meia hora e depois no outro vai colar de outra meia hora porque a pessoa vai de passagem, vai ver aquele museu entre outros que vêm em Paris quando andam por Paris e na realidade acaba por saber a menos quando sai de lá. Vai é com um conjunto de imagens de peças bonitas na retina enquanto dura. Mesmo em Lisboa, em Museu Nacional de Arqueologia, a minha última exposição que eu fiz já para ser diretor do museu, mas antes de me reformar, claro, eu utilizava muito estes... Repare, e com uma linguagem expositiva muito diferente. Por exemplo, está ali um biface na primeira vitrine. Ao lado do biface estão peças compradas nos chineses e alicates multifun... Era para a ideia do multiproposto, portanto, do utensílio de funções variadas. E para mostrar que o biface era um utensílio de um faz-tudo, pus de canivete suíço tudo aquilo ali ao lado e de facto eu vi que aquilo funcionou. As pessoas podiam saber o que era o biface da época, não sei o quê e tudo, mas era uma coisa que servia também... O bico podia servir... Eu vi que começavam a conversarmos com os outros. Ah, o bico devia servir para isto. E depois está ali uma taça campaniforme com taças, troféus, etc. Está ali um peixe de um mosaico romano com lata de sardinha e com peixe... Enfim, várias coisas, não é? Portanto, isto é um tipo de coisa que se pode fazer. Muito mais lúdica, diria assim, não é? Claro que estavam lá os dados, os outros, os QR codes, a real era aumentada, alguns também tinha textos para quem não queria levar aqueles aparatos todos e quem queria pegava no... Só que nós depois fizemos estudo público e vimos que menos nos Jerónimos, com muitos turistas, menos de metade tinham telemóveis de última geração que se sacavam do bolso para poder fazer qualquer... Ver alguma coisa. E dessa menos de metade, só um ou... Só ainda, não era 20% ou não sei quantos, é que realmente havia um QR code para depois ver o que é que saía de lá. E eram sobretudo jovens que faziam isso, não é? Os outros não, os outros passavam a passar, não é? Portanto, e paravam porque achavam graças a uma vitrine montada daquela maneira, olhavam para um texto, liam um bocadinho, etc. E pronto, e continuavam, não é? Aqui estão algumas imagens dessa exposição. Ah, cá está o Digital Divide, que era a ideia que eu deu o mês que pensei que não tinha aqui, portanto, em termos de... Depois há este ativismo do teclado, não é? E esta ideia dos números que estamos agora, estamos aqui num também, em que vivemos completamente mergulhados num capacete de termos, de terminologias, de recursos, de softwares, agora há o chat GPT, que eu nem sequer nem experimentei, não sei. Portanto, eu terminava com este slide que é um bocado presunçoso, porque é um artigo meu publicado na revista de museus, em 2019, mas que tem este título shakespeariano, museus com digital ou museu digital? Eis a questão. Eu acho que devemos lutar ou devemos querer é museus com digital, mas não museu digital. Aliás, avança um pouco mais. Reparem, há um livro absolutamente que eu recomendava dos menores do ponto de vista do que normalmente é lido, mas para mim de museus muito importante do Humberto Eco, que é As Viagens na Hiperrealidade Americana. É um livro notável, onde ele, e já há tanto tempo, portanto, premonitoriamente, de uma forma absolutamente sagaz, previu muito o que estamos a ver agora, que é o museu onde a cópia é mais interessante do que o original. Porque se vê melhor. Ele está aqui escrito, entre uma viagem que ele fez na América Profunda, viu não sei quantas seias de Leonardo reproduzidas umas a seguir às outras. Mas cópias, claro. Umas em neon, outras em figuras de ser, cada uma era mais shining, sedutora e espamparante do que a anterior. E um deles até diziam, como ele está ali escrito, que você vai ver aqui a última seia, se vier ao nosso museu se comprar o bilhete, vai ver aqui a última seia de uma forma tal que deixará de ter vontade de ver o original. Portanto, isto já Humberto Eco denunciava, não é? Que no fundo tem também contrapartida antes no tempo no admirável mundo novo do Huxley, não é? Nessa distopia em que nós deixamos de ter necessidade de ancoragens com o real. Porque tudo nos é servido sob forma agradável e que nos satisfaz sem... O real é sempre chato. Estar à chuva molha. Se nós pudermos ter outra coisa de qualquer maneira de dizer o que é a chuva sem nos molharmos, ótimo. E por aí a fora. É claro que este admirável mundo novo do Huxley, que faz agora 90 anos, tem muito que se lhe diga. Não é inocente, nada é inocente. Foi feito como reação ao New Deal do Roosevelt. Como o New Deal do Roosevelt, e portanto é um Estado social, invasor da intimidade, da individualidade das pessoas. Tal como o New Deal tinha sido feito por reação ao capitalismo desregrado dos loucos anos 20, que conduziu à bolsa, aos colapsos bolsistas e a todo aquele drama que nós conhecemos da América. Portanto, este balanço entre o individualismo e o coletivismo ou socialismo ou socialização, se quiser, acho que é um eterno jogo. Estamos sempre a regressar a ele e sempre a procurar novos equilíbrios. Mas enfim, eu acho que os museus devem ser até ao fim como locais onde se a maçã cai, cai mesmo em magoa. E é a maçã, não é a minha representação digital. E esta é a maçieira de Newton em Cambridge. E por aqui me fico. Fantástico. tantas sugestões. Pergunto às pessoas que estão aqui quem deseja ter questões, falar, dizer coisas ao nosso conferencista. Eu vou virar a partilha do ecrã. Isso. Pronto. Bem, ainda vejo cá. Eu estava só a ver três ou quatro, pensei, bem, isto só resistiram três ou quatro, mas estou a ver que ainda estão mais. Trinta e dois. Deja-me à vontade. Isto primeiro é sempre mais difícil nestas coisas. Olá, estou a ver mais ali o Zé Inácio. A melhor coisa é a pessoa começar a falar como se fosse o segundo. Exato. Faz-te a primeira pergunta ou observação ou comentário? Eu não queria, não queria porque eu tenho uma mania de falar e depois nunca mais acaba, não sabe? E sou muito criticado por isso e com razão. Tu tens uma pergunta? Flor, então a Flor vai falar. Ah, boa. Olá, assim, olá. Boa. Pronto, primeiro tive que tirar aqui o microfone. Certo. Antes de mais, agradecer, não é, a excelente conferência, foi muitíssimo interessante, muito obrigada. Eu só vou aqui tocar um aspecto que é um aspecto que enquanto trabalhadora em museus de administração local, não é, e alguns dizem-se tentar ser museus de território e museus de comunidades, especialmente museus de comunidades, como o Lívio em Santo Antônio, por exemplo, em Santo Antônio dos Cavaleiros temos comunidades vindas de toda a parte do mundo, não é? A questão é se o museu pretende representar de alguma maneira as vivências, as experiências, etc., das pessoas vivendo no território, desde o Poderlítico até agora, há a questão de como é que o museu vai, digamos, cumprir esse desafio. Algumas experiências têm sido feitas, nomeadamente do Museu de Levinho e da Vinha, por exemplo, eu penso que uma das principais dificuldades e para focar um aspecto de interação com as comunidades é a dificuldade em o museu enquanto instituição a abdicar parte do seu poder, não é? Porque o museu, naturalmente, é uma instituição em tempo de poder. É uma instituição, tudo é político, concorda em absoluto. Mas a dificuldade, ao chamar, muitas vezes, as comunidades a participarem, há sempre uma certa que é difícil porque as pessoas que vêm participar, muitas delas, não têm alguns conhecimentos da área, digamos, como é que funciona o museu, o que é que se pretende, mas, por outro lado, a parte do museu também há uma atitude paternalista, não é? E não quer abdicar do seu poder de decisão. Porque, o ponto é que poderá ou não abdicar, não é? E depois a questão é, politicamente, é muito está na moda ser inclusivo, não é? Devemos ser inclusivos, promover o diálogo, promover as várias vozes, mas depois quando vamos aos museus, e estou a falar dos museus locais e das autarquias, que a partir dação daqueles que estão mais próximos das pessoas vivem nos territórios, não as nacionais, eu visito muitos museus e raramente vejo essas várias vozes, não é? E, portanto, estamos muito aquém até da nova definição de museu, no meu entender. Porque há muitos desafios, não é? E eu também debato-me com esses desafios e com essas dificuldades. Porque eu olho, por exemplo, para o Museu Municipal de Louros, não é? Que é o museu que está para a história local, para a Ides do Podolítico, aliás, fizemos um excelente trabalho com o Luís Raposo, precisamente o estudo da Várdia, não é? Foi, acho que foi das melhores exposições que nós já fizemos até agora, na nossa história. Mas eu vou às coleções, eu não vejo nas coleções a representação das pessoas que vivem aqui já à segunda geração, que vieram em vários sítios. Eu penso que eles são tão novos como eu, não é? Também sou da segunda geração, que veio do Alentejo trabalhar para Lisboa porque não tinham trabalho no campo, não é? No entanto, eles não são estudados, como diz, não há pesquisa, realmente, não há investigação e, portanto, não há representação. Há alguns eventos em que eles são convidados a participar, convidados a participar, não é? Mas, de facto, nem os que trabalham têm projetos de poder conhecer, nem há também a partilha da delegação de poder. É um desafio, não é? E como o Luís Raposo teve altos cargos e continuou ligado, não é? A nível internacional, eu penso que esta é uma questão difícil de ultrapassar. A questão, vamos lá ver, os museus são tantos e tão variados que há lugar para tudo. Nem todos os museus têm que ser de comunidade ou de comunitários nesse sentido. Para mim, faz todo o sentido que haja um museu do género histórico tradicional conta desde o paleolítico até à contemporaneidade do que foi aquele território, as várias culturas que sucederam ou que se quiserem faz sentido. E, portanto, não se tem que ter vergonha por ter esse museu ou vergonha por existir, não é? Agora, é evidente que esses museus tendem, não são só os museus, mas falemos agora dos museus, tendem a, tu lembras-te certamente todos nós quando estudávamos história, há um tempo de estudar história, dizemos, os tempos contemporâneos estudam que ainda não é bem história, é demasiado problemática ou não sei o quê ou tudo isso, etc. Bom, e, portanto, nos museus realmente nesse tipo de museus históricos que deviam ser históricos se é o objetivo deles até à contemporaneidade, obviamente que deviam incluir essa dimensão comunitária das várias comunidades que hoje vivem em Almada são mais de 100, não é? Não sei, em Loures também deve andar próximo disso, não é? Diferentes comunidades no sentido cultural e étnico e de origens no mundo. Portanto, deviam incluir, devem incluir. Agora, esses museus que têm um astro de coleções tradicionais, diria assim, mais pesado, não é? Têm dificuldade nisso, não é? Então, porventura, criamos novos museus por esse efeito. Em Português, há uns anos, quando era presidente do ICOM Europa, punha-se a possibilidade de ter um projeto europeu bem financiado sobre museus e na cooperação era uma coisa que lá alguém encontrou, não sabia que existia, que era para promover a cooperação entre a Europa e a América Latina e Caraíbas e, portanto, os museus poderiam e tal dizer que... Bom, conclusão, um tema, eu propus que o tema fosse museologia comunitária e fizemos com 2 milhões e meio de euros um projeto muito bem financiado, como digo, em que... E está na internet disponível muita coisa, fizemos um manual, está a produzir um manual feito em... coordenado na Escócia. Bom, nós europeus temos muitíssimo mais a aprender do que a ensinar com as Américas Latinas, por exemplo, quanto à museologia comunitária, quer o Brasil, quer o México, mas muitíssimo, a Costa Rica, por aí a falar. Eu visitei experiências dessas absolutamente incríveis, em que a comunidade toda é ela que pensou o que era o museu, se quer lá ter coleções permanentes ou não, ou se vão rodando permanentemente, enfim, as atividades... O museu é todo elegerido pela comunidade, a um nível tal que inclusivamente coloca problemas, quer não haver profissionais. No México, a visão mais radical desta museologia comunitária é uma que é defendida por uma amiga minha, Teresa Morales, do México, que fala nos... Que ainda por cima é um termo que eu já lhe disse, que é o profissional de museus como o facilitador das comunidades. Portanto, põe-se por trás da comunidade e quando ela pede, não é ele que toma a iniciativa, quando ela pede alguma coisa, como é que se podia aqui apresentar isto ou aquilo, ou conservar este texto que está a estragar, etc., aí o profissional de museus pode ser chamado para facilitar aquele objetivo. Pronto. Isto para dizer que temos diferentes tipos... Em Portugal, por exemplo, nós temos já um conjunto, e nós fizemos um levantamento nesse projeto, de umas boas 20, 30 museus, há mais, claro, mas excelentes museus comunitários, não é? Museus... Até um caso raro na Europa, que é um museu que é gerido pelo povo, em Picote, em Trás-os-Montes, junto ao Rio Douro. a aldeia tem núcleos, casas antigas da aldeia, como museu tradicional, normalmente é etnográfico, repetem-se uns aos outros, mas depois até o trator comunal é comprado pelo museu, não é? Temos casos notáveis, alguns tu conheces também, são mais conhecidos, como agora está numa crise, esse é um problema, grande também os do Castra Verde, por exemplo, ou mesmo do Algarve, do Emanuel, não é? Sancho, de São Brás, não é? São museus diferentes tipos de comunitário, mas com essa atividade, como no caso de São Brás, em que ele dá a mesma palavra completamente às populações, às pessoas de lá, que são os que são, pronto, são até muitos estrangeiros, 20 a 30% da população de São Brás de Algarve, neste momento, são reformados estrangeiros que se foram lá fixar, porque têm reformas boas, e lhes permite viver bem, e que estão sedentos de comunidade, estão sedentos de envolvimento comunitário, não é? E ele está a ir a partir disso, até. Bom, portanto, eu penso que é importante realmente dar essa abertura para a partilha, para a chamada gestão partilhada dos museus, dentro de limites. Nós no ICOM, havia no outro dia um debate em alguém que dizia, está bem, partilhado, mas lá acham que o mundo foi criado em 2004, em 4004, não sei o que e tal, eu não posso aceitar isso, dizia a colega conservadora, não é? Não posso aceitar uma narrativa em que dizem que é tudo o contrário do que a ciência diz que é, não é? Sobre a evolucionismo, por exemplo, que é um tema sensível em muitos países, ainda, da América Latina, e tem razão, na minha opinião. Nós não devemos, nós somos frutos de um certo, nós europeus e com a nossa história particular, em que a visão, não há interditos para nós na análise do mundo. Isso houve na Idade Média. E seguimos o princípio de que a experiência é a mãe de todas as coisas, não é? O Camões, não é? Portanto, a nossa racionalização do mundo, de acordo com o que nós consideramos que é a aproximação racional do mundo, é dizer, aquilo que desenvolvemos, nós não temos que abrir mão dela. Evidentemente, podemos aceitar, contrapô-la ao outro, a ver outro, tudo isso, mas não me peçam ao Museu de Arqueologia que deixe de identificar, datar, utilizar, digamos, a datação, os princípios todos que utilizamos, sejam os métodos modernos de radiocarbonos e outros, sejam os tradicionais da tecnologia, etc., para organizar o tempo. E que nos digam que não, que é uma amálgama, tudo. Portanto, há limites na curadoria ou no comissariado partilhado. Há limites. E cada um tem os seus. Eu admiro que noutra parte do mundo em que a visão racionalista, cartesiana, se quiser, científica do mundo, não seja a dominante, defenda outros princípios. Estão no seu direito. Mas nós estamos no nosso, de defender o nosso. Não é? nesta perspectiva. Portanto, há limites. Agora, isto são limites desta natureza. É evidente que se estamos a falar de comunidades, têm a sua própria identidade cultural, como tu estávamos a falar, a Filomena Barata, que é a nossa amiga comum, tem-me falado também muito na questão, ela está muito interessada nessa dimensão, na zona de Loures, não é? Ou que eu vi em Almada, que é um outro exemplo que se conhece bem, melhor até, é evidente, devem ser chamados para o museu e devem ser os próprios a pensar em exposições. Olha o Dr. Jorge Laracão que está a chegar. Viva! Está bom. Eu sinto-me pequenino estar aqui agora a falar em coisas que já os meus amigos falaram imenso. É todo o Dr. Jorge Laracão com os livros dele anteriores, que nós continuamos a ler. De maneira que, enfim, eu acho que nós não devemos ter vergonha em defender o nosso paradigma científico e das luzes. Eu posso divergir até com o Vítor que temos tido, às vezes, eu sou muito racionalista ainda e não é positivista, não se entendi. Neopositivista. Acho que o mundo real existe para além do observador. Sou materialista também. E, portanto, estes princípios eu estou disposto a discuti-los com outros, mas não estou disposto a abdicar deles. E se estou num museu de arqueologia, tenho que defender, digamos, a mensagem dos objetos que a arqueologia construiu com os seus métodos. Designadamente, esse básico da datação do que o paleolítico durou não sei quantos milhões de anos ou centenas de milhares e não foi o mundo construído todo em 4.004 anos de Cristo páginas da manhã como dizia aquele reitor da Universidade de Cambridge, que dava jeito, não é? O Lightfoot, se não estou a ver. Enfim, há limites. Agora, dito isto, é evidente que eu sinto que os museus ainda estão muito fechados sobre si próprios e dão pouca voz às comunidades. Mas o próprio conceito de comunidade é muito equívoco. Nós no ICOM fizemos um congresso em Valência só sobre o conceito de comunidade em museus. O termo comunidade é um termo que se utiliza em português, agora muito também, mas que é sobretudo em inglês, de origem. E é um termo muito, muito traiçoeiro. Em inglês começou-se a falar muito em comunidade para não falar em povo. Povo é um termo político. Podemos discutir o que é o povo, o que é a nação, o que é tudo isso, mas é um termo que tem uma carga pesada do tempo, da história. Comunidade é a comunidade do carvão e do aço. comunidades podem ser qualquer coisa, é por em comum. E desde bancos, eu fiz essa uma comunicação, uma intervenção lá em Valência, em que apresentava, tirado a internet, diferentes usos da palavra comunidade. Ela é muito mais usada no mundo económico do que no mundo social até. Eu estou de acordo que devemos usá-la, não estou agora a dizer que deixemos de usar a palavra comunidade, mas temos que terem consciência, nós preferimos sempre nos museus quando falamos em comunidades, falarem comunidades de vizinhança, comunidades de vizinhos. E é esse o sentido comunitário quando falamos em museus de comunidade, comunidades de vizinhos. Porque também em Portugal somos uma comunidade, a comunidade nacional. E por aí a fora. Portanto, acho que sim, acho que é uma, e a nova definição do Museu de Icom é pôr o aspecto comunitário no centro, no centro dos museus. Acho que está muito a fazer nesse mundo, muitíssimo. E até a Convenção de Faro também, não é? Ah, exato, eu falei. Na Convenção de Faro até há um conceito que é as comunidades de património, que nós não explorámos muito. Eu já estive em vários países europeus naquilo que se chama o Observatório da Convenção de Faro, de ver como é que ela está a ser aplicada. E em Itália, por exemplo, em Itália há experiências notáveis, nos Apeninos Centrais, quando foi aquela, em Áquila, quando foi aquele cataclismo muito grande que houve o terremoto que destruiu aquelas cidades todas, houve uma reconstrução toda de museus lá e tudo isso que fomos observados e como, na perspectiva da Convenção de Faro, com o envolvimento das comunidades do património. Foi uma experiência absolutamente mutada. O Conselho da Europa, como sabes, é uma convenção do Conselho da Europa. O Conselho da Europa tem um grupo de observação, de monitorização da aplicação da Convenção de Faro, que é das melhores que há e que infelizmente tem sido pouco aplicada na sua prática, porque as governas normalmente são de princípios, não sei o quê, mas depois, e a Convenção de Faro é das primeiras que pode ser aplicada assim que queiramos, assim o que queiramos. Obrigada. Seguidamente, quem deseja intervir, por favor. silêncio é sempre embaraçante, até porque a gravação também depois fica assim com umas partes a gravação. O projeto eu continuo fixado porque para mim é uma honra imensa e ter ver ali a doutora Adília e a doutora Jorge Laricão é uma honra muito grande porque com qualquer dos dois aprendi muito, aprendemos todos. São dois nossos amigos e sócios honorários da nossa associação SPIPE. Mas eu lembro uma coisa que a doutora Adília escreveu, não sei onde, uma coisinha muito modesta em algum boletim daquelas coisas que é preciso ter memória e cair fundo para nós nos lembrarmos que não são aqueles livros que dizia uma coisa que até hoje me impressionou muito que é o direito do visitante num museu e da arqueologia designadamente e ela dizia que num museu o direito do visitante é tal que deve ter direito a ver o caco como caco a reconstrução do caco mínima só para surgir formas e depois a reconstrução pesada eventualmente não é aquele que faz os gregos que parece feitos ontem que muitas vezes até sabe-se bem que muitos são falsos mas a ideia de que o visitante tem direito ao caco a ver o caco é absolutamente essencial em arqueologia no museu de arqueologia porque a arqueologia é a ciência dos cacos não é das coisas feitas e de serviços de chá completos não é portanto devo-lhe assim esta a ver é uma coisa mínima de ir-se não é quer dizer pronto mas marcou-me até hoje não sei acham que está tudo dito e depois vamos a rever o vídeo não sei Vítor não queres também dizer qualquer coisa eu abstenho-me o mais possível porque acho que não estando cá o meu amigo e colega vice-presidente da direção que é o Álvaro Campello todos os vistos esteve uma indisposição e quem está a gravar isto é o filho está ainda aí o filho que está é para depois quando não se esqueça faz favor só um pedido agora prático de quando acabarmos acabar a gravação se não depois o vídeo fica uma coisa infinita sim muito obrigado não estando aqui o Álvaro e até ficando preocupado por ele estar mal disposto não é incomodado e ele é que é o anfitrião não quero eu agora monopolizar ou começar aqui até porque de facto Luís foste tão abrangente naquilo que disseste e és uma pessoa tão metida nesta problemática dos museus que uma pessoa precisa de digerir mesmo eu que como toda a gente sou um visitante de museus desde pequenito eu tive a sorte do meu pai que não era uma pessoa muito culta mas foi educado ali na área de Belém na Casa Pia porque foi órfão e me levou àqueles museus todos incluindo o Museu Leite Vasconcelos e pronto desde pequenito me levou a visitar esses museus todos e realmente quando chego a qualquer local a primeira coisa que eu pergunto porque de facto é trivial ir ver lojas ou ruas ou cidades que hoje em dia muitas vezes são iguais umas às outras para já não dizer que encontramos as mesmas marcas quase em toda a parte não é com a globalização nós queremos ver qualquer coisa de local e então perguntamos sempre onde é que é o museu onde é que é aqui a catedral onde é que há aqui uma igrejinha uma coisa qualquer e às vezes em pequenas localidades por exemplo ultimamente tivemos eu e a Flor no início de janeiro em Espanha eu gosto muito de ir lá porque descobriu coisas novas e tal e tivemos em Sigüenza como sabem em Sigüenza até teve recentemente um coloquio qualquer salvo eu de coisas medievais a que foi o António Silva ou estará para a ver mas acho que já ouve e quer dizer tem um castelo enorme não é que é um parador e depois tem um pequeno havia um pequeno museuzinho que tinha sido uma uma casa tradicional e um grande nobre da idade média uma pessoa e depois fizeram lá algumas obras para até abrir aquilo como museu um museu muito modesto e encontraram coisas muçulmanas dentro da casa etc etc uma pessoa ficou porque naquela altura como foi no início de janeiro já tinham acabado as festas dos reis aqui os espanhóis da muita importância estava tudo fechado as lojas a gente também quer lojas para trazer algum recuerdo e tal mas estava tudo fechado sobretudo de livrarias eu tenho essa mania mas de facto aquele museuzinho estava aberto e e foi para nós um prazer não é vermos aquelas coisas relativamente modestas que caracterizam aquela localidade e portanto é isso que procuramos não é alguma alguma coisa que nos ancora à realidade porque de facto aquilo que hoje vemos em toda a parte é a multiplicação do mesmo ou de qualquer coisa semelhante não é que é desencorajador não é os centros comerciais ou o mundo transformou-se num centro comercial de toda a parte vamos aos aeroportos é a mesma coisa as mesmas lojas eu até já frequento pouco aeroportos mas pronto a qualquer localidade o que é que a gente procura de centro de facto é o museu é o monumento etc claro que sabe já pressupõe que há toda essa fabricação do antigo não é nós vamos ao casco histórico casco histórico vou usar a expressão espanhola de Cáceres e aquilo parece um pouco está lá o museu que tem coisas muito interessantes não é o museu de arqueologia mas também parece um bocado francamente um cenário para filme se não medieval mas pelo menos um filme do tempo da renascença se eu ficar assim os espanhóis já vão fazer antigo muito bem está aqui muito bem está aqui muito bem feio a pessoa fica um bocado desconfiado mas ao mesmo tempo gosta de andar naquelas ruas não é se não houvesse aquilo só via a cidade sempre com as mesmas coisas portanto há realmente outra coisa também onde fomos recentemente foi a um museu enorme que os espanhóis fizeram ali nos dóminos de Antequera não sei se já viste aquilo é uma coisa louca porque de facto Antequera aliás um colega nosso San Juan agora esqueço-me não o completo fez há tempos aqui uma palestra sobre aquilo porque ele é um dos que está à frente desse projeto um projeto que mobilizou muito muito dinheiro e eles fizeram trabalhos muito grandes naqueles monumentos os salvos de Dóminos Antequera que são também entolóica enormes gigantescos exatamente a cueva de Alvo Meiral a cueva de Menga etc e aquilo foi integrado tem-se agora as mamoas enormes e depois entra-se dentro dos monumentos está tudo muito bem organizado com passadices e aquelas coisas que hoje em dia portaram a parte do seu organismo e depois tem um museu aquilo é para já Antequera está num cruzamento de vias muito importante e não foi por acaso que ali se concentraram tantos monumentos pois também há outras coisas até pinturas repestes num grande maciço rochoso que marca a região e marca a paisagem da região que é por isso que também lá estão os monumentos mas para além disso tem um lençol freático muito curioso toda aquela região que é uma região que de outra maneira seria seca mas não tem água importante ali portanto é um cruzamento de vias é uma zona potencialmente muito importante para a obtenção de água de grande qualidade e é uma região que também tem estes monumentos de excepcional grandeza são até dos maiores monumentos da Europa ou pelo menos da Península Ibérica e de facto eles fizeram um trabalho muito grande e uma pessoa vê tantos turistas agora já e grupos de explicação e isto e aquilo existem por toda a parte e pergunta mas é melhor isto ou aquilo estar tudo em ruínas como estava dando sem que a gente não é eu lembro uma primeira vez que fui ao Domen de Soto o Domen de Soto foi estavam a construir a autoestrada eu estava no Algarve ou coisa assim e decidimos ir a Sevilha ou não sei o quê e depois no regresso eu disse a uns meus amigos que eu não tinha carro mas eu vinha de Boeia disse a uns meus amigos é pá vocês são pessoas bondosas está ali indicado Domen de Soto deixem-me ir ver e tal e eles ficaram lá à espera no carro eu fui sozinho e meti-me num lamaçal que era a autoestrada para Sevilha que ainda estava a ser feita para a exposição para a expor Sevilha num lamaçal em que eu saí de lá com os pés parecia um astronauta não é que eu não conseguia andar quase Olha que para ir a pisões é a mesma coisa diz para ir a pisões é a mesma coisa foi e depois aconteceu uma coisa engraçada é que cheguei a um rio a um ribeiro e vi ao longe um monte com uma vivenda em cima mas eu disse não isto é aquilo ali é o Domen de Soto só que está com uma vivenda em cima tão grande é a Mamoa imaginem portanto são coisas de facto excepcionais e eu ia atravessar o rio e houve lá um senhor que andava a trabalhar no terreno com um trator e disse ah não, não, não não se vê tudo no ribeiro isso é perigoso atravessou o ribeiro teve a gentileza atravessou o ribeiro com o jipe e de me levar até ao Domen de Soto foi a primeira vez que eu vi aquilo e de me trazer novamente depois atravessando o rio não é? onde eu pude no rio tirar parte da lana estava acumulado mas estas experiências quer dizer a pessoa faz tudo para conhecer estes monumentos e depois pensa em certas coisas na altura teve aqui o António Carlos comigo a conversar com uma Anta Grande dos Amojeiros sim, por exemplo por exemplo oh meu Deus mas oh Vítor nem 8 nem 80 talvez Anta Grande dos Amojeiros é uma situação absolutamente criminosa do arqueólogo começou por ser do arqueólogo e do Pina não é? que fez uma escavação totalmente imprópria para aquele sítio mas e atualmente é o que é digamos envergonha-nos a todos internacionalmente é vergonha agora também a reconstrução massiva maciça há uma há uma há uma teorização do Rui Parreira que eu também sigo muito eu quando quando vejo coisas que é esse bem esgalhado procuro não me esquecer que é sobre Alcalá em que ele diz que são 12 hipogeus não é? portanto identificados não sei o que e ele diz para que possamos conservar os 10 temos que destruir um e o destruir um é dá-lo a comer aos turistas aquilo que eles fizeram com todos aqueles métodos de restauro de elevação de cintura com as cinturas metálicas para aguentar a abóbora portanto tudo aquilo está de acordo com o melhor que se pode fazer naquela época e do de barato foi ótimo mas ele não deixa dizer que é uma destruição no momento para turista consumir e aquilo é a paga para poder os outros tê-los enterrados de novo todos idealmente enterrados claro que às intempéries é pior não é? é melhor enterrá-los de novo e é o que fazemos na maior parte dos casos temos uma responsabilidade social para com o tempo em que vivemos e este é o tempo do turismo felizmente não é o dos ditadores tipo Saddam mas o efeito final de destruição é o mesmo seja em nome do mercado de turismo seja em nome de um regime é a destruição do sítio mas enfim como é uma sociedade democrática temos mais possibilidade de argumentar e de dizer e de falar e utilizar estes digamos estes negócios não é? estas coisas negociadas em que se possa salvar uns para sacrificar outros isso é uma parte da resposta a outra é que de facto eu penso atualmente que é eu sou eu francamente defendo muito a dignidade da ruína agora não é ruína abandonada não é? uma ruína como são aquelas abadias escocesas não é? que são magníficas como ruína pronto tem que se investir em alguma coisa não é? em termos de limpezas de arranjo de aquilo que a doutora Adel no último livrozinho fez de cenar patrimônio quer dizer instilar o gosto pelo patrimônio a limpeza das ervas que não pode ser de qualquer maneira não sei o que e tal tudo aquilo são coisas relativamente simples que tem o seu saber mas que são simples e não são sobretudo expendiosas de milhões como agora só se fala em milhões para manter a ruína digna e depois aplicar que hoje em dia há situações relativamente baratas pontos de observação em que tu vês através do vidro a reconstituição do que estás a ver em ruína não é? e outras e depois há as coisas mais pesadas dos óculos que se podem pôr essas coisas todas não é? e tal ou seja eu acho por muitas razões inclusivemente económicas mas também de cidadania que devíamos caminhar mais para uma melhor revalorização da ruína enquanto ruína com a dignidade de ruína não é abandonado simplesmente deixar as coisas abandonadas não é? e fazemos isso pouco porque é evidente há muito mais negócio ao nosso mercado e é muito mais fácil se fizermos estruturas pesadas como se tem feito cá aquelas torres por exemplo que têm depois toda uma estrutura arquitetónica moderna de ar-se escovado a fingir o volume todo não é? quer dizer coisas completamente na minha opinião desparatadas além de caras não é? só que talvez não estejamos em muitos países estão em outros países estão não estaremos preparados para aceitar que a ruína pode ser bonita como tal não é? não sei mas portanto nem 8 nem 80 acho que a ruína com dignidade é respeitável poder restaurar pesadamente à maneira eu ia dizer à maneira do Corbusier mas curiosamente o Corbusier era dos mais admiráveis arqueólogos e dizia que só se podia fazer reconstrução pesada que ele fazia desde que houvesse trabalho arqueológico puro antes honesto feito coisa que ele depois não sei se cumpriu muito mas pelo menos nos textos dele ele respeita muitíssimo até quando li pela primeira vez depois de chegar tudo o que eu tinha ouvido falar fiquei espantado mas o tipo afinal aprecia muito os arqueólogos mas fez o que fez em termos de reconstrução pesada aqueles perpinhantes aquelas coisas todas portanto eu admito a reconstrução pesada como ideia de sacrificial do sítio tu estavas te referir ao Corbusier ou àquele indivíduo que não Corbusier arquiteto não não ou Véloduc claro eu disse Corbusier não foi claro que estupidez não eu estava a falar do Véloduc que aprendi muito com ele devo dizer que aprendi bastante quando fui ler mesmo em vez de estar simplesmente desafiado naquilo que me diziam eu estou a ver aqui pessoas que eu desmeti muito nos nomes pelo menos sem rostos mas eu acho que seja como for já falámos um bocadinho não sei que eu dirás é que o nosso conferencista também não pode ficar aqui toda a vida coitadinho disponível ele teve um dia como disse bastante dia pesado pesado também tem a sua limitação de desgaste vejam lá se querem quem é que deseja falar por favor acho que está ali eu estou a ver pescar entre o microfone Ana Cristina Ana Cristina queres falar Ana Cristina Martins vejo ali um pescar do microfone não sei se ela está a querer falar seja como for isto já dura também há três horas portanto também até bem bem então nesse caso eu tenho que então agradecer mais uma vez muito ao nosso palestrante sinceramente foi das melhores palestras que ouvimos porque tu tens uma grande capacidade quer de escrita sempre te admirei quer de disposição e a isso soma-se uma vida inteira de raciocínio nacional e internacional sobre estes problemas portanto não há dúvida que foste muitíssimo claro foste muitíssimo abrangente foste muitíssimo interessante e agradeço-te imenso em nome da nossa associação o contributo que nos deste francamente não poderia ser melhor e agradeço também muito a todos os que estiveram presentes agradeço a vossa em nome da associação a vossa presença e é muito grato ver aqui vários amigos e pessoas enfim com as quais há muitos anos também comecei a ouvir as primeiras coisas de arqueologia interessantes ao caso da doutora Adília e no outro dia a troca de impressões pessoal lembrava o colóquio portuense de arqueologia de 1966 organizado pelo Dom Domingos Tim Brandão em que ouvi uma série de pessoas lá falar no Porto foi a primeira vez que eu fui a um colóquio lá desses e onde de facto tenho que dizer que a única pessoa que mencionou coisas lá nesse colóquio foi a doutora Adília Alaracão com uma comunicação que lá fez muito interessante portanto enfim é só para agradecer a presença de todos e talvez seja a altura de então concluirmos Sr. Shaleem Bairi Tchau, tchau.